Livro, Um Verão na Itália. Série As Irmãs Shakespeare Vol. 1. Autora, Carrie Elks. Capítulo 1. Pobre é o amor que pode ser contado. Antônio e Cleópatra. Você está demitida. Não era a primeira vez que Sesca Shakespeare ouvia essas palavras. Não era nem a sexta, mas foi a única dita dentro do ridículo Cleopatra's Cat Café, o novo estabelecimento de alta gastronomia para amantes de felinos em Londres. Sesca pensou que seria uma ideia maluca combinar chá da tarde com gatos peludos que pareciam ter prazer em espalhar seus pelos por toda comida e bebida. No entanto, desde que ela começara a trabalhar ali, duas semanas antes, o lugar estava com todas as reservas preenchidas e cheio de turistas barulhentos que adoravam o jeito como os gatos se aconchegavam a eles enquanto tomavam chá de lápis em xícaras de porcelana fina, agarrados a seus paus de selfie. As pessoas, não os gatos. Os gatinhos preferiam lamber leite nos pires pintados à mão. O quê? Não fosse pelo fato de precisar desse trabalho, ou, pelo menos, de ele pagar o aluguel, ela estaria rindo na cara da dona agora. Não se podia mesmo descrevê-lo como o emprego dos sonhos, carregar bandejas de sanduíches enquanto tentava não tropeçar nos gatos, pois eles pareciam saltar deliberadamente na sua frente. Mais de uma vez eles a tinham feito perder o equilíbrio, derrubando pratos cheios de bolo em cima de clientes desavisados. É óbvio que você não está preparada para trabalhar aqui, Filomena, a proprietária, falou. No seu currículo, você dizia que era apaixonada por gatos, mas não faz nada além de gritar com Totsy, Simba e os outros. E o que você acabou de dizer ao Sr. Tíblis foi imperdoável. Ele acabou de fazer xixi em cima de uma bandeja de chá da tarde, Sesca protestou. Se você tivesse pegado a bandeja assim que eu fiz o pedido, isso não teria acontecido. Esses gatos estão muito tensos. Eles precisam marcar território. É nosso dever impor limites a eles. Você me disse que tinha experiência com raças raras como a do Sr. Tíblis. Pelo canto do olho, Sesca ouviu vagando em direção a elas. O Sr. Tíblis era um gato sphynx, uma raça sem pelos que fazia parecer que ele havia tirado toda a roupa para ficar saltitando pelo café, todo pomposo. Tenho um pouco de experiência. Havia muitos gatos onde eu morava quando era mais nova. Sesca se interrompeu, sabendo que havia mentido para conseguir a vaga. Não que o emprego fosse grande coisa, mas, quando ela viu o anúncio na vitrine, estava desesperada. O suficiente para trabalhar cercada de gatinhos que ronronavam sem parar e pareciam não querer fazer nada além de infernizar sua vida. Bem, não está dando certo. Os clientes reclamaram da forma como você vem tratando os animais. Você não pode simplesmente enxotá-lo sempre que se comportam mal. Eu não enxotei, só tirei da mesa. E foi no meu primeiro dia. Não sabia que os clientes iam gostar de dividir a comida. Esse é o ponto. Filomena suspirou. Uma verdadeira amante de gatos não pensaria duas vezes. Está claro que você é uma impostora. Ela baixou a voz, afastando o cabelo do rosto suado. Você ao menos gosta de gatos? Dividida entre o desejo natural de ser sincera e a necessidade de manter o emprego, Sesca hesitou. Como se pudesse sentir o drama, o Sr. Tible esperambulou, passando entre as pernas dela. Encarando-a com seus olhos azuis, ele os estreitou como se fosse um desafio. Eu. Um. Não muito. Mas precisava do trabalho e nunca tive problemas com animais. Costumava passar os fins de semana brincando com o cachorro do nosso vizinho. Filomena estremeceu. Amantes de cachorros não são bem-vindos aqui, se bilou, soando quase como uma gata. Pegue suas coisas e vá embora antes que você irrite o Sr. Tiblez com essas palavras desagradáveis. Posso receber o meu salário, pelo menos? Ter que implorar pelo dinheiro a pegou de jeito, mas, com o aluguel da semana em jogo, não havia nada que pudesse fazer além de se envergonhar. Muitas vezes, Sesca precisará inventar desculpas para pagar atrasado ou até não pagar o valor integral. Viver em Londres não era para os fracos. Que escolha ela tinha? Aos 24 anos, estava decaindo enquanto todos os seus amigos acendiam. Enquanto estudavam com afinco na universidade e conseguiam posições profissionais que lhes proporcionavam bons salários, Sesca pulava de um emprego ao outro como uma bola de pebolim, sem permanecer tempo suficiente para se encontrar de verdade. Ela se tornará boa em evitar isso também. Seis anos fingindo que estava feliz, que estava bem, que realmente apreciava o estilo de vida boêmio, trocando sempre de apartamento, fazendo seus amigos se curvarem de rir toda vez que ela perdia outro emprego sem futuro ou falava sobre um relacionamento fracassado. Porém, quando estava deitada na cama à noite, tentando ignorar o cheiro forte de umidade e mofo que parecia percorrer as paredes, ela não ria. Nem mesmo sorria. Era quando os monstros pareciam rastejar para fora do esconderijo, no fundo de seu cérebro, sussurrando em seu ouvido, lembrando-a de que ela era uma fracassada, uma perdedora que nunca seria nada. Que ela tivera sua grande chance e estragara tudo. Aqui, pegue isto. Filomena empurrou um envelope grosso em sua mão. Não se incomodou em fechá-lo, e Sesca podia ver as notas dobradas. Por favor, não me peça referências, sua chefe continuou. Não vou poder dizer nada de bom. Sesca não ousaria. Poucos dos seus empregadores anteriores concordariam em falar algo razoável a seu respeito, o que era injusto, porque ela era uma pessoa muito legal. Só não era muito boa em manter o emprego. Colocando o envelope cheio de dinheiro na bolsa, Sesca vestiu a jaqueta, fechando-a até o pescoço. Já era junho, mas ninguém tinha se preocupado em avisar isso ao clima, e um vento frio decidirá se estabelecer na cidade, percorrendo as ruas como um fantasma irritado. Tchau. Sesca atravessou a cozinha, se dirigindo para a porta dos fundos, que levava ao pequeno e pavimentado quintal cheio de lixeiras e caixas de papelão. Assim que estendeu a mão para abri-la, Filomena gritou de novo. E feche a porta quando sair. Não queremos que os gatos escapem. Resistindo ao desejo de bater a porta, Sesca saiu para o quintal e respirou profundamente, se arrependendo de imediato quando o cheiro forte de sujeira de gato encheu suas narinas. Talvez a demissão não fosse o fim do mundo. Nas tardes de sexta-feira, Londres ganhava vida, cheia de turistas distraídos que esbarravam em executivos de terno em busca do primeiro drink do fim de semana. Até os carros pareciam mais barulhentos, os motores rugindo um pouco mais alto e as buzinas furiosas. As ruas estavam cheias de gente atarefada, com lugares para ir, coisas para fazer, e isso não incluía ser educado com ninguém. Sesca nem percebeu. Estava muito ocupada tentando atravessar a multidão enquanto calculava mentalmente quanto dinheiro ainda tinha. Ao longo dos anos, aprenderá a economizar seu salário até o último centavo, experimentando receitas que combinavam os ingredientes mais estranhos. Houve até um momento em que procurava no lixo de outras pessoas objetos que pudessem ser aproveitados e saía com um grupo de riquinhos que achavam subversivo comer um sanduíche dois dias depois do vencimento. Eles estavam brincando de ser pobres, encontrando a mesma euforia em se diminuir para viver que a maioria das pessoas encontrava quando estava no topo da montanha russa, prendendo a respiração antes de despencar lá de cima. Para eles, era uma escolha. Para Sesca, já se tornará um modo de vida. Foi difícil identificar o momento exato em que ela percebeu como havia decaído. Quando olhou em volta e descobriu o buraco em que se encontrava, já era tarde demais. Ela era muito orgulhosa para pedir ajuda e tinha muito medo de admitir para a família e os amigos o estado em que sua vida estava. Havia uma multidão de turistas japoneses tentando entrar na estação do metrô, se espalhando pela calçada, já que não caberiam todos na estação. Sesca passou por eles, lançando-lhes um olhar de inveja, ciente de que não podia se dar ao luxo de pegar o trem para casa. O dinheiro que estava na bolsa não era suficiente para pagar o aluguel da semana e, definitivamente, não duraria até a semana seguinte. Luxos como viagens de trem e jantar teriam de esperar até que ela encontrasse outro emprego, recebesse o auxílio-desemprego ou engolisse o orgulho e pedisse ajuda. A confusão diminuiu enquanto ela atravessava o Tâmisa, se dirigindo para a parte mais escura e suja da cidade, onde dividiam o apartamento. As lojas, tão brilhantes e cheias de coisas bonitas ao norte do rio, tornavam-se menos saudáveis, oferecendo frutas maduras demais e cortes indesejados de carne, o odor flutuando no ar esfumaçado. Esta era a parte de Londres em que Sesca vivia nos últimos anos, tão longe da infância em Ampsiade, onde seu pai ainda morava. Crescer no lado norte da cidade e ser a segunda filha mais nova de quatro irmãs foi um conto de fadas em comparação com a vida que levava agora. Não que sua infância tenha sido maravilhosa. A morte da mãe, quando Sesca tinha 11 anos, foi o suficiente para que ela percebesse isso. O apartamento que ela dividia com outra garota, Suzy Latton, ficava no último andar de um prédio alto e torto. As paredes de tijolos vermelhos já estavam pretas, revestidas com centenas de anos de foligem e fumaça e manchas deterioradas pelo vento e pela chuva. O piso térreo abrigava uma banca de jornal antiga, do tipo que vendia cigarros para garotos que ainda não tinham 18 anos. Atravessando a pilha de latas de refrigerantes vazias e embalagens de doces, Sesca abriu a porta que conduzia para o pé da escada, chutando a pilha de cartas não recolhida para o lado. Como o restante do prédio, os degraus já tinham visto dias melhores, e o tapete estava desgastado por anos de uso. Suzy estava no banheiro, usando um conjunto de pinças para aplicar cílios postiços. Ela colava fio por fio, xingando toda vez que deixava cair um pelinho na piazul cheia de crostas. Ouvindo os passos de Sesca no corredor, ela olhou para cima, abrindo um sorriso com a boca fechada. Tudo bem? Sesca a sentiu com a cabeça. Ela morava com Suzy havia quase seis meses, mas ainda era um meio formais uma com a outra. Essa era a coisa estranha sobre a vida em Londres. Um colega de apartamento podia ser um completo estranho, mas você podia se conectar instantaneamente com alguém que conhecesse na rua. Sesca achava a situação desconfortável o suficiente para passar a maior parte do tempo no quarto apertado que reivindicara como dela. O Dave apareceu hoje à tarde. Ele vem receber o aluguel amanhã. Suzy colou o último cílio na pálpebra direita. Você conseguiu o dinheiro desta vez, né? Claro. Ótimo, porque está frio pra caramba pra gente ficar lá fora. Suzy inclinou a cabeça para o lado, examinando seu reflexo. Ah, o Jamie vem para cá hoje à noite. Achei que vocês tinham terminado. Ele veio rastejando me pedindo para voltar. Eles sempre fazem isso. Ele vai me levar pra dançar primeiro, depois talvez a gente saia pra comer. A mulher dele também vai? Sesca perguntou, incisiva. Não, claro que não. De qualquer forma, ele me explicou tudo. Está planejando se separar, mas ela está dificultando as coisas pra ele. Ela deve ter uma vida de merda. Sesca revirou os olhos. A que horas você vai voltar? Ela entrou na cozinha e ligou a chaleira. Abriu a geladeira e olhou lá dentro, pegando uma caixinha de leite que estava largada no fundo da prateleira. Agitando-a, viu os sinais reveladores da meleca amarela que grudara nas laterais do plástico. Tomaria café puro, então. Provavelmente depois da meia-noite, Suzy gritou do banheiro. Você vai estar acordada? É engraçado como as pessoas fazem as perguntas erradas o tempo todo. Suzy não queria, de fato, saber se Sesca estaria acordada. Ela queria saber se ela estaria escondida no quarto, como sempre fazia, deixando Suzy e o cara casado da semana terem um pouco de privacidade. Talvez eu visite o meu tio Rio, Sesca retrucou. Ele me convidou para ficar com ele. Então, não me espere. Seu padrinho não a havia convidado, embora Sesca soubesse que ele o faria em um piscar de olhos. Rio era como um segundo pai e seu confidente desde que a mãe morrera. Ah! A resposta de Suzy demonstrou uma série de emoções em uma única sílaba. Bem, divirta-se. Então era isso. Sesca estava desempregada, sem dinheiro e até a pessoa com quem morava mal podia esperar para vê-la pelas costas. Esse era o fundo do poço. Ela esperava que sim. Se afundasse mais, não sabia se conseguiria subir de volta. 2. O amor é como uma criança que anseia por tudo aquilo que vê. Os dois cavaleiros de Verona. Bem, não posso dizer que estou surpreso. Rio entrou na sala de estar, equilibrando uma bandeja com xícaras, pires e bolos. É difícil imaginar você gostando de um trabalho onde ficava cercada de gatos. Você nunca foi ligada em animais. Lembro que uma vez levei você e a kit ao zoológico e, sempre que nos aproximávamos das jaulas, vocês gritavam. Isso não é verdade, Sesca protestou. A kit tem medo de tudo, concordo. Mas eu adorei o zoológico. Tenho muitas lembranças boas de quando você me levou lá. Ela sorriu com a menção da irmã mais nova. Ela mandou um oi, por sinal. Ah, você falou com ela? Nós ainda conversamos por Skype toda semana. Ordens da Lucy. Sesca revirou os olhos. A boa e velha Lucy controla tudo. É para isso que servem as irmãs mais velhas, né? Ele sorriu de forma gentil. É tipo uma operação militar, ela concordou. Com a kit em Los Angeles e a Julie em Maryland, a Lucy e eu somos as únicas no mesmo fuso horário. Tentar ligar para todas ao mesmo tempo é como juntar gatos. Mesmo assim, Lucy estava a mais de 500 quilômetros de distância, em Edimburgo. As irmãs Sheik espireram como flores espalhadas pelo vento. Rio colocou a bandeja na mesa de café polida, se inclinando para servir a rugrei do bule chinês ornamentado nas xícaras. Entregou uma para Sesca, pegou a outra e a levou com ele até a cadeira de balanço junto à lareira. Fechando os olhos, inalou o aroma antes de tomar um pequeno gole. Ah, felicidade! Sesca tomou um gole de chá, apreciando o suave aroma floral. Como muitas outras coisas, fora Rio quem apresentará as complexidades do chá, forçando-a a aprender as muitas variações de folhas em um momento em que seus amigos tomavam Coca-Cola. A partir dessas primeiras degustações, ela passou a gostar da bebida quente, apreciando o luxo de uma folha bem preparada, sendo capaz de diferenciar um lapsam social de um rugpão de olhos fechados. Para Rio, o chá era um ritual, algo a ser saboreado. Ele estremecia toda vez que via alguém simplesmente balançando um saquinho em uma caneca cheia de leite e água quente. Baixando a xícara, Sesca se sentou no sofá e curvou os pés debaixo de si. Já que eu adoro chá, imaginei que trabalhar em um café seria simples. São duas coisas completamente diferentes, minha querida, Rio disse. É como saborear um bom bife e depois compará-lo ao trabalho em um matadouro. Esse pode ser o meu próximo emprego, Sesca falou, de forma sombria. Se bem que eles provavelmente nem me dariam uma chance. Não com o meu histórico. Ela se recostou e olhou ao redor do charmoso apartamento de Rio. O prédio de tijolos vermelhos em Maifer não poderia estar mais longe do edifício triste onde Sesca morava, embora apenas alguns quilômetros o separassem. No entanto, no quesito estilo de vida, oceanos o separavam. Rio era um herdeiro de dinheiro antigo, e sua falecida mãe havia lhe deixado o apartamento quando ele tinha 20 anos. Os móveis eram relíquias de família. As cadeiras variavam da época da reguência ao período vitoriano, e, apesar da idade, todas as mesas pareciam quase novas, com a madeira polida e brilhante. Até as paredes mantinham evidências de sua linhagem, com o bisavô, morto havia muitos anos, olhando para eles de uma pintura acima da lareira. Isso tem que parar. Você sabe, né? Ela virou a cabeça para olhar para Rio. O que você quer dizer? Ele parecia desolado, mas decidido. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Eu te vi pular de um emprego ao outro durante muito tempo. Isso não está certo. Prometi à sua mãe que cuidaria de você. Odeio quebrar promessas. Você cuida de mim, Sesca falou. Está sempre aqui, me ouve resmungar. A maioria das pessoas teria desistido. Rio completou as xícaras, segurando o bule de porcelana com cuidado. Você precisa de ajuda, minha flor, não de um ouvinte. Se eu fosse americano, já teria organizado uma intervenção. Pela primeira vez desde que entrará no apartamento dele, Sesca sorriu. Você odiaria uma intervenção. Toda aquela coisa de falar de sentimentos e me fazer chorar. A única coisa que você gosta de organizar são peças de teatro. Ele olhou para cima e chamou sua atenção. Sesca percebeu que não sairia dessa conversa facilmente. Essa é a única coisa em que você deveria estar pensando também. O teatro corre nas suas veias, e você já fugiu por seis anos. Ela sentiu o peito se apertar. Não quero falar sobre isso. Pensei que fosse o que não gostava de falar de mim. Não vê que esse é o seu problema. Talvez se você tivesse falado sobre o assunto e realmente trabalhado as coisas, já teria superado. Mas, em vez disso, você tem sido demitida de emprego sem futuro e desperdiçado o seu talento. Sua boca ficou seca, apesar do chá. Cagadas acontecem, e aconteceu comigo. Eu tive a minha chance e não sou boa o suficiente para que aconteça de novo. Phil bateu sua xícara, fazendo o chá derramar para todos os lados. Não quero te ouvir dizer isso. Você tinha dezoito anos. O mundo estava aos seus pés. E, sim, aconteceu uma cagada, como você descreve de forma tão elegante. Mas isso não te faz ser menos talentosa. Minha peça foi bombardeada. Ainda doía dizer isso, mesmo depois de todos esses anos. Foi encerrada depois de uma semana. Os produtores perderam todo o dinheiro. Que droga, sesca! Não foi culpa sua. A peça era boa, você sabe disso. Não importa. Se ninguém quis assistir, se todo mundo devolveu o ingresso, então talvez eu também não devesse me importar. As pessoas devolveram o ingresso porque o ator principal desapareceu. E isso também não foi culpa sua. Não, não era culpa dela. Era culpa de Sam Carleton, o cretino bonito e talentoso. Eu deveria ter imaginado que era bom demais para ser verdade. Quer dizer, que tipo de homem deixa a cidade depois da noite de divulgação para a imprensa? Antes de a peça estrear? Rio deu de ombros. Eu sei que ele foi embora no momento errado, mas não foi pessoal. Ela bateu a mão na mesa ao lado. É claro que foi pessoal. Lágrimas marejaram seus olhos. Tudo naquela peça foi pessoal. Eu escrevi aquelas palavras. E ele foi embora sem dizer nada, riu. Deixou todo mundo na mão na véspera da estreia. Então não me diga que não foi pessoal, porque foi. Você está sendo irracional. Ela respirou fundo. Eu sei disso. Você deve pensar que eu sou uma idiota. E eu sei que não foi culpa dele o substituto ser péssimo e a peça ter sido cancelada. Mas, veja só, ele é incrivelmente bem sucedido, e eu sou. Bem, eu sou eu. Inclinando-se contra as almofadas, ela fechou os olhos. Lágrimas começaram a pinicar seus olhos. Aquela peça significava tudo pra mim, ela disse, com calma. Era para ser uma homenagem à minha mãe. Eu queria mostrar para todo mundo como ela era maravilhosa e como sentíamos sua falta. Vai haver mais peças. Você tem talento. Não importa se eu tenho talento ou não, Sesca respondeu. Não consegui escrever uma única palavra desde então. Riu estremeceu. Você tem um dom, Sesca. Isso não pode ser desperdiçado. Você não acha que eu tentei? Ela perguntou, lembrando todos aqueles dias passados na frente do computador, a tela em branco zombando dela enquanto seus pensamentos se transformavam em poeira. Não era só um bloqueio de escrita, estava mais para um paredão. Toda vez que eu tento digitar, não sai nada. Aquilo me matou. Sabe, Winston Churchill disse que o sucesso vem de fracassar várias vezes sem perder o entusiasmo. Alguma coisa assim. Cadê o seu entusiasmo? Riu exigiu. Sesca suspirou. A parte dos fracassos eu consegui direitinho. O sucesso é que é ilusório. Você não vai encontrá-lo em um café para gatos, vai? Ele estremeceu. Todo aquele pelo e as pessoas tomando café. Nojento. Ela não tinha certeza se ele estava se referindo aos gatos ou ao café. Na opinião de Riu, ambos eram impróprios, mas o café geralmente ganhava a parte mais raivosa do discurso. Não o encontrei em nenhum lugar, tio Riu. Procurei muito e nada. No fim das contas, só chego a uma conclusão. Sou uma dramaturga de um sucesso só. E esse sucesso nem foi bom. Tudo isso é bobagem, e você sabe. Meu Deus, Sesca, você ganhou uma competição nacional aos 18 anos com uma peça que os jurados descreveram como brilhante. Não se consegue esse tipo de elogio a menos que você seja extremamente talentoso, e você sabe disso. Ela não queria pensar naquela época. Por alguns meses, Sesca passará por uma onda de animação, só para que tudo despencasse a seu redor. Estava no último ano da escola quando entrou na competição, absolutamente certa de que sua peça terminaria em último. Ganhar o prêmio de peça do ano na categoria estreante e depois ser escolhida para ser produzida foi um sonho que se tornou realidade. Talento não significa nada. Então você vai desistir? Tenho que aceitar que escrever não está no meu destino. Então, vou continuar tentando esses trabalhos até que alguma coisa legal apareça. Nada legal vai aparecer. Ryu se levantou e caminhou até a lareira. Ele pegou uma fotografia, segurando o porta-retratos de prata entre os dedos. Sesca reconheceu a foto da sua mãe, de pé no palco, segurando buquês de rosas depois de uma noite de estreia espetacular. Olhe para sua mãe. O teatro está no seu sangue. Passou dela para você. Pode fingir que não é exatamente isso que você quer, mas essa vontade não vai desaparecer. A sua mãe nasceu para atuar e fez isso maravilhosamente bem. Você nasceu para escrever, e, quando escreveu a sua primeira peça, foi incrível. Foi premiada. Não deixe que as ações de um jovem imaturo te impeçam de alcançar o seu potencial. Havia uma verdade nas palavras de Ryu que levou as lágrimas de volta aos olhos de Sesca. De todas as irmãs, foi ela que amou o teatro desde o momento em que nasceu. Foi ela que implorou desde criança para se sentar na coxia e assistir a mãe atuando no palco. Havia sido fisgada no momento em que sentirá o cheiro da maquiagem dos atores e dos figurinos bolorentos. Não posso fazer isso. Eu juro que tentei. Mas, toda vez que faço, ouço umas vozes me dizendo que sou uma inútil, que estou mentindo para mim. Que o Sam Carleton ter ido embora para Hollywood foi uma bênção, porque ser roteirista não é para mim. Ryu se sentou ao lado dela, e seus joelhos se encostaram quando ele se curvou. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Você só precisa de espaço e de um pouco de tempo. Precisa de um lugar onde possa pensar, respirar e deixar as palavras fluírem. Ela riu. Isso não é possível em Londres. Pelo menos não onde ela morava, cercada por Suzy e seus namorados casados. Respirar já era difícil, que dirá processar os pensamentos. Talvez você devesse escapar daqui. Sesca sorriu com carinho. Para onde? Não posso nem pagar o aluguel da semana que vem. Não tenho como arranjar dinheiro para tirar férias. Eu te daria o dinheiro. Lá estava de novo. Ela ficou tensa no mesmo instante. Não. Não, obrigada. Eu sei que você quer o melhor para mim, mas eu pago as minhas contas. E se houvesse outro jeito? Hugh perguntou, de repente soando muito espertalhão. E se tivesse alguma coisa barata para você fazer? Eu poderia te emprestar o dinheiro e você me pagaria depois. A menos que fosse extremamente barato, eu jamais poderia te pagar. É como o meu xará disse, nem um devedor nem um credor sejas. Hugh sorriu com a referência a Shakespeare. Então vamos cuidar para que seja extremamente barato. Além disso, com o trabalho maravilhoso que você vai fazer, vai conseguir me pagar rapidinho. Ele se recostou no sofá e esfregou o queixo por um momento, pensativo. Então se endireitou e apertou os dedos. Já sei. O quê? Ele ignorou a pergunta. Fique aí. Eu só preciso dar um telefonema. Então se levantou e colocou a xícara sobre a mesa ao seu lado. Não tenho nenhum lugar para ir, ela respondeu, enquanto ele seguia para a cozinha. Cinco minutos depois, ele estava de volta com um grande sorriso no rosto. Você está parecendo um gato que roubou leite, ela disse, estremecendo com a própria piada. Ele riu alto. Acabei de falar com alguns velhos amigos. Eu tinha ouvido dizer que eles estavam com dificuldade para arranjar um caseiro para a vila na Itália. Sesca arqueou uma sobrancelha. Um, que conveniente. Não me olhe assim, Hugh arrepreendeu. Não estou inventando nem tramando nada. Foi uma simples e feliz coincidência. Um casal mora e cuida do local, mas os dois querem viajar por algumas semanas e precisam de alguém de confiança para ficar na casa. Você não vai ter que fazer muita coisa, só ficar de olho no lugar, então vai sobrar muito tempo para escrever. Além disso, se você concordar, eles pagam suas despesas com passagem e alimentação enquanto estiver lá. Dizer que ela não podia acreditar naquilo nem começaria a descrever. E onde fica essa vila que precisa de uma fracassada para tomar conta? Perguntou. Fica no Lago de Como, nos arredores de uma cidadezinha linda chamada Varena. A Vila Paladino, que é onde você vai ficar, está na família deles há séculos. Eu já estive lá, é absolutamente fantástico. Além disso, é isolada e silenciosa, ninguém vai te interromper. Você pode respirar o ar do lago, fazer muitos passeios, pode até deitar na praia, se quiser. Ele fez uma pausa, encarando-a novamente. Ou você pode escrever. Sesca estava tão dividida que quase doía. Parte dela queria se levantar e começar a pular, mostrando alguma emoção e agradecendo ao tio por salvar sua vida. O outro lado, a Sesca que vinha conduzindo o show nos últimos seis anos, estava dizendo que era bom demais para ser verdade, que coisas assim não aconteciam com ela. Que aquilo ia acabar mal e ela ia decepcionar o padrinho mais uma vez. Não consigo manter nenhum emprego, Sesca sussurrou. Então, o que te faz pensar que eu posso fazer isso? Eu sei que pode, Rio respondeu, porque não tem nada a fazer a não ser escrever e colocar a cabeça no lugar. É o que você deveria ter feito há anos, depois que a peça foi cancelada. Eu deveria ter insistido. Em vez disso, você se entregou a essa queda em espiral e está girando tão rápido que ninguém consegue te parar. Era impossível ignorar a verdade nas palavras dele, e Sesca não se deu o trabalho de tentar. Se eu for, ela disse com hesitação, ainda sem conseguir concordar, vou precisar resolver algumas coisas. Tipo passaporte e roupas. Além disso, preciso descobrir o que é que eu vou escrever. Rio abriu um sorriso radiante. Essas coisas são fáceis. Nós podemos organizar tudo imediatamente. Conseguir fazer você concordar é a parte complicada. Você tem uma foto da vila? Sesca perguntou. Qual é o tamanho dela? Rio deu de ombros, olhando ao longe. Ah, é média. Acho que eu não tenho nenhuma foto. São pessoas muito discretas. Tem quartos suficientes para você não dar de cara com o casal que cuida da casa enquanto eles estiverem lá, mas não é tão grande a ponto de você ficar sobrecarregada depois que eles viajarem. Sentindo sua relutância, ele estendeu o braço para ela. Dê uma chance. Faça isso por mim, pelo seu pai? Deus, faça isso pela sua mãe, se você precisar, mas pegue um avião e vá para a Itália. Se você odiar, eu falo com os meus amigos e nós podemos repensar. Não sei. Pare de pensar e apenas diga sim, Rio falou. Veja isso como o fundo do poço, e agora você tem a chance de começar a subida de volta. Ele estava certo ou ela sabia que estava? Era loucura. Era loucura quão pouco ela tinha a perder. Há um ponto na vida em que ou você aceita que as coisas nunca vão melhorar, ou assume a direção e realmente começa a pensar para onde está indo. Sentada ali, naquele apartamento em Londres, Sesca percebeu que esse era o momento para ela. Ela poderia ignorá-lo? Poderia suportar se afastar e só olhar para trás, cheia de arrependimento? Ela já tinha o bastante para a vida toda. Tudo bem, eu vou, disse, fazendo Rio soltar um suspiro aliviado. Vou para a Itália, cuidar da droga dessa casa e tentar fazer algumas mudanças na minha vida. Rio a puxou para um abraço pouco usual aturdida, Sesca retribuiu, colocando as mãos nas costas do tio e sentindo os ossos dele pressionar em seu corpo magro. Muito bem, ele sussurrou. Estou tão orgulhoso de você. Suas palavras a tocaram e a fizeram se sentir melancólica. Havia um tempo em que ela também se orgulhava de si mesma. Se ao menos pudesse se sentir assim de novo. Quando você vai? Seu pai perguntou, olhando-a por cima da xícara. Amanhã, Sesca respondeu. Pega o voo em Heathrow de manhã. Ela olhou ao redor da cozinha. As paredes estavam em mau estado, a pintura desaparecendo do reboco. Havia vários pratos sujos empilhados na pia. Era realmente louco. A casa valia muito dinheiro, mas Oliver a negligenciara por anos, mais interessado em estudar insetos que em preservar a decoração interior. Ela sentiu uma pontada de ansiedade por deixar o pai sozinho. Embora ainda fosse um homem bem bonito, sentado à sua frente na mesa da cozinha, ele parecia mais frágil do que ela se lembrava. Mais velho. Avisou suas irmãs de que vai viajar? Ele perguntou. Falei com elas hoje de manhã. Pelo Skype. Aquela coisa de vídeo por telefone? Oliver questionou, balançando a cabeça. É incrível que vocês possam se ver, mesmo estando espalhadas por toda parte. Sesca sorriu com suavidade. Ela nunca se acostumaria a se sentar naquela cozinha sem elas. O lugar guardava tantas lembranças. Lucy tentando desesperadamente embalar o almoço delas para a escola, Julia desenhando na velha mesa de madeira. Kit colada na antiga televisão, empoleirada no balcão da cozinha. Parecia tão quieto agora. Quando eram crianças, a casa era cheia de vida. As irmãs Shakespeare eram vibrantes e barulhentas. Agora, tudo o que restava eram os fantasmas do passado. Ela quase podia ver a mãe ali também. Glamorosa como de costume, se inclinando para beijar cada uma delas antes de sair para o teatro. Ela sempre teve um cheiro delicioso, como um buquê de flores. Às vezes Sesca sentia aquele perfume e todas as lembranças voltavam. — Você vai ficar bem enquanto eu estiver fora? — Perguntou ao pai. — Claro que vou. Tenho trabalho para me manter ocupado. Além disso, o Rio ligou me convidando para jantar. — Ah, e a Lucy provavelmente vai vir de Edimburgo em algum momento. — Graças a Deus por Lucy. — A irmã mais velha sempre parecia ter tudo sob controle. — Vou tentar te ligar, ela disse. Ele acenou com a mão. — Provavelmente eu não vou atender. E ainda não consigo me entender com a secretária eletrônica. — Por que não me manda um cartão postal? — Posso fazer isso. Ele estava olhando para as palavras cruzadas, com a caneta na boca. Ela perdeu sua atenção de novo. — Pai, você vai se cuidar, não vai? Perguntou, ciente da ironia de suas palavras. — Você precisa comer direito. Tirando a caneta da boca, ele rabiscou uma resposta. — Eu sempre como direito. Embora não tão bem quanto você, espero. — A Itália tem uma comida maravilhosa. Finalmente ele olhou para ela. — O que você vai fazer lá mesmo? Ela suspirou. — Como eu te disse, vou cuidar de uma vila. E vou tentar escrever de novo. Pela primeira vez, seu rosto se iluminou com interesse. — Uma peça de teatro? Perguntou. — Se eu conseguir. — Estou um pouco enferruzada. — O eufemismo do ano. — É uma notícia maravilhosa. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Ela sempre sonhou que uma das filhas fizesse carreira no teatro. — Eu sei. Sesca olhou para baixo. — Mas acho que ela não ficaria orgulhosa. Acabei sendo uma decepção. — Claro que não. — Oliver sacudiu a cabeça. — Todas vocês se saíram muito bem. — Não foi fácil para nenhuma de vocês depois que a Millie... Ele parou de falar e as lágrimas brotaram em seus olhos. — Enfim, faça o seu melhor. — Isso é tudo que você pode fazer. Por um momento, ela pensou que o pai iria se abrir. Mas então ouviu-se fechar novamente. Ele continuou fazendo as palavras cruzada enquanto ela terminava a xícara de chá. Ele estava certo, porém. A única coisa que ela podia fazer era dar o seu melhor. Mas seria o suficiente? — 3. — Eu estava em um lugar melhor, mas os viajantes devem se contentar. — Do jeito que você gosta. O sol da Itália atravessava as enormes janelas de vidro do aeroporto, como se estivesse ali para recebê-la. Sesca aproveitou o calor, tentou descobrir qual grupo de pessoas seguir e entender as palavras estrangeiras nas placas. Tudo parecia melhor em italiano. Palavras como Embarchi, Atenzione e Partenza pareciam deslizar na língua como mel. Infelizmente, ela não compreendia nenhuma delas, nem mesmo quando, finalmente, localizou seu guia e começou a folheá-lo, esperando que houvesse um mapa do aeroporto em algum lugar. Foi quando olhou novamente e viu que todas as placas tinham a tradução em inglês. Estúpida! Imagine! Quando chegou à área onde ficavam as esteiras de retirada de bagagem, sua mala era a única no local. Uma mala de couro vermelho assurrada que dava voltas, em círculos, abandonada e sozinha. Sesca ergueu pela alça, levando-a para um carrinho e resmungando pelo fato de que a mala era tão velha que não tinha as alças e rodinhas das bagagens mais modernas. Seu estômago se contraiu de ansiedade enquanto entrava no salão de desembarque. Estava cheio de pessoas esperando por seus entes queridos e motoristas segurando cartazes de papelão com nomes escritos. O aeroporto de Milão era um dos mais movimentados da Itália, atendendo a cidade e a região dos lagos, que recebia muitos turistas. O dia de hoje era uma prova disso. Ela parou e olhou em volta, se perguntando se deveria tentar encontrar um telefone público e ligar para a Rio. Senhorita Shakespeare! Uma voz profunda soou à sua esquerda. Ela se virou e viu um homem alto ao seu lado. Sou eu. Ela sorriu. O sujeito parecia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais. Também não parecia perdido. Isso, por si só, era um pequeno milagre. Meu nome é Alessandro Martinelli e está é a minha esposa, Gabriela. Estamos aqui para levá-la até a Vila Paladino. Uma morena baixinha deu um passo à frente, radiante. Eu sou a Gabi, e você pode chamá-lo de Sandro. Estou tão feliz por você estar aqui. Ela envolveu Sesca em um abraço apertado, tirando seu fôlego. Para uma mulher pequena, Gabi era muito forte. É um prazer conhecer vocês, Sesca respondeu. Estou muito feliz por falar em inglês. Meu italiano é uma porcaria, me desculpem. Gabi acenou com a mão. Não se preocupe, você vai melhorar o italiano enquanto estiver aqui. E a maioria das pessoas na região do lago fala inglês, é tipo nosso segundo idioma. Ainda assim, eu deveria pelo menos tentar, Sesca respondeu. Quando em Roma, você sabe. Gabi franziu a testa. Aqui não é Roma. É Milão. Sesca riu. A mulher devia pensar que ela era louca. Não, esse é um ditado que nós temos no meu idioma. Quando em Roma, faça como os romanos. Significa que, quando você está em um país diferente, deve adotar os costumes locais. Bem, eu concordo com isso. Sandro pegou o carrinho de Sesca. Mas vamos te dar alguns dias antes de cobrar que você fale italiano fluente. Gabi deu um tapa bem-humorado no braço do marido. Pare. Ela está aqui para nos fazer um favor. Nós temos que ser gentis. Então segurou a mão de Sesca e a puxou, seguindo Sandro até a saída. Estou tão contente por você ter conseguido vir. Não imagina o alívio que foi para nós. A irmã do Sandro vai ter um bebê no fim do mês e não tem ninguém para ajudá-la. Eles são órfãos, sabe? Então vamos para Florença para cuidar dela, mas não podemos deixar a vila sozinha. Sesca não estava acostumada a ouvir alguém contar tanta coisa em tão pouco tempo depois de conhecê-la. No entanto, havia algo tão inocente em Gabi, tão envolvente, que ela não podia deixar de participar da conversa. Um bebê, que maravilhoso! Disse, quando saíram do aeroporto e respiraram o ar de Milão. Já sabem se é menino ou menina? Menino, Sandro disse, ao mesmo tempo em que Gabi respondeu. É uma menina. Sesca riu dos dois. É menino, e ela vai dar o meu nome a ele. Sandro parecia orgulhoso. Nós não sabemos o sexo, Gabi sussurrou para Sesca. Mas a irmã dele e eu achamos que é menina. Então ela tem que se chamar Alessandra, Sesca respondeu. É tão bonito quanto Sandro. Eles chegaram ao carro. Um belo e antigo Fiat 500 com pintura azul perfeita e acabamento cromado. Sandro abriu o porta-malas e enfiou a bagagem no pequeno espaço. Acho que vai ficar muito apertado, falou. É um carro bom, muito eficiente, mas não tem muito espaço. Sesca deu de ombros. Sem problemas. Eu sou pequena. Ela olhou para si. Como Gabi, ela tinha em torno de um metro e cinquenta e dois, com uma cintura muito fina e curvas esbeltas. Enquanto crescia, se sentia uma anã ao lado das irmãs. A viagem a Varena demorou pouco mais de uma hora, saindo da cidade e indo para leste na estrada principal. Passaram por belíssimos campos verdes e locais em construção cheios de poeira. De vez em quando, atravessavam vilas encantadoras, com prédios altos e antigos e jardins muito verdes. Gabi falava o tempo todo, em um inglês quase perfeito, contando a Sesca algumas histórias da região, falando sobre a beleza de Varena e que ela iria adorar a vila. Quando chegaram às montanhas que cercavam o lago de Como, Sesca estava ansiosa para ver todas as paisagens que Gabi descrevera. Ela olhou para o penhasco coberto de árvores e para o lago cristalino logo abaixo, se perguntando como seria acordar com uma vista desse tipo todos os dias. Estava prestes a descobrir. Claro, a casa é muito bem cuidada. O senhor e a signora Carlton visitam a propriedade todo ano e estão sempre fazendo reformas. Mas a signora Carlton também gosta de manter a história do lugar. É muito elegante. Quem? Sesca franziu a testa. Os proprietários, senhor e signora Carlton, Gabi respondeu, com paciência. Nossos chefes. Pensei que a vila fosse propriedade de uma antiga família italiana. O Rio, meu padrinho, disse que estava na mesma família há gerações. Claro, Gabi concordou. O sobrenome de solteira da signora Carlton é paladino. Ela cresceu na vila. O romance deles foi como um conto de fadas. Ela estudava em Nova York e ele era produtor da Broadway. Os dois se apaixonaram e se casaram em um mês. Agora eles têm três filhos lindos. É mesmo? Sesca respondeu num sussurro. Uma terrível sensação estava começando a atingi-la. Como se chamam? Bem, você já deve ter ouvido falar do mais velho, Sam. Ele é um ator famoso. Depois vem Siena e Isabela, as meninas. A Siena tem 16 anos e a Izzy, 18. Sam Carlton, Sesca repetiu, com o peito apertado. Ela ia matar Rio. Já ouvi falar. Acho que ele é superestimado. Gabi lhe lançou um olhar afiado. Ele não é só talentoso, mas muito gentil também. Passa bastante tempo conosco sempre que vem para cá. Não que ele venha com frequência, Sandro acrescentou, seus olhos treinados na estrada. Ele é muito ocupado com a carreira no cinema para isso. Agora Gabi tem que se contentar em tietá-lo e adorá-lo de longe. Não sou tiete, Gabi retrucou. Só acho que ele é um bom ator. Um ator bonito, Sandro acrescentou, sorrindo com malícia. Eu sei o que você está pensando. Gabi voltou a falar em italiano, soltando um fluxo de palavras que Sesca não conseguiu entender. Suas frases saíam em disparos, como projéteis. Sesca se recostou no banco de trás, deixando Sandro e Gabi discutirem acaloradamente. Até a discussão entre eles parecia bonita, graças ao idioma. Ela fechou os olhos, deixando o sol da tarde tocar seu rosto. Assim que chegassem à vila, ia encontrar uma forma de ligar para Rio e providenciar um voo para casa. De forma alguma ia dormir na casa de um carotão. Além disso, precisava voltar para Londres a fim de dar uma boa bronca em Rio cara a cara. Sesca olhou para o relógio. Fazia duas horas que havia desembarcado em Milão e não estava planejando ficar no país por mais tempo que o necessário. Se as coisas saíssem conforme sua vontade, estaria em um avião dentro de algumas horas. Essa estava se tornando uma viagem e tanto. Quando Sandro guiou o Fiat até os portões, Sesca tirou um momento para observar a suntuosidade da Vila Paladino. A casa era cercada por paredes altas de estuque, com primaveras caindo do alto como se estivessem tentando escapar para a estrada. O caminho era bloqueado por portões de ferro forjado, e ela podia ver que levavam a uma entrada cercada de pinheiros. Elegantes, as finas sempre vivas balançavam suavemente ao vento, dançando uma música silenciosa. Era de tirar o fôlego. Por um momento, Sesca sentiu uma pontada de arrependimento por não poder ficar e apreciar toda aquela beleza. Mas então lembrou quem era o dono, ou melhor, quem era o filho do dono, e sua determinação se renovou. — Tem um telefone que eu possa usar? — Perguntou. — Meu celular não tem cobertura fora da Inglaterra. Ela não podia pagar as tarifas de home. Era melhor caminhar até a cidade uma vez por semana e encontrar um café com internet ou telefone público. Pelo menos assim ela podia manter o controle sobre suas despesas. Sandro balançou a cabeça. — Infelizmente, não. A Signora Carlton insiste que a família fique isolada quando vem para cá. Não temos telefone nem Wi-Fi, e as redes de celular mal chegam até aqui. Ele tirou o próprio telefone do bolso. Eu tenho que ir até Varena para conseguir sinal. Ficaria feliz em te emprestar. Não precisa, obrigada. Se eu tiver que ir à cidade, posso ligar de um telefone público. Provavelmente era melhor ter privacidade para falar o que queria ao padrinho. Mas tenho que admitir que estou surpresa por não existir conexão aqui, com um trabalho tão importante quanto do Sr. Carlton. Sesca franziu a testa. Foster Carlton, o pai de Sam, era diretor do National Theatre de Londres havia anos. A comunidade artística ficou muito abalada quando o americano impetuoso foi escolhido para uma posição tão cheia de prestígio, mas ele assumiu o teatro com muita dedicação. É por isso que a esposa dele insiste em reclusão completa quando eles vêm para cá. Ela é conhecida por jogar o telefone no lago caso ele não desligue. Gabi se virou para ela e sorriu. Ela é tão intensa quanto ele. A boca de Sesca ficou seca de repente. À tarde eu vou precisar ir até a cidade, ela disse a Gabi. Tenho algumas ligações para fazer. E uma passagem aérea para comprar. De alguma forma, ela também teria que arrumar dinheiro para isso. Claro, Gabi concordou, sorrindo. Nós podemos ir juntas. Vai ser um prazer te mostrar os arredores. O interior da vila era tão fascinante quanto a parte de fora. O piso era de madeira polida, e as paredes, pintadas no tom de creme mais claro. Vigas escuras cruzavam o teto, e os cômodos estavam cheios de plantas verdes exuberantes. Os móveis bonitos refletiam o gosto impecável dos proprietários. Gabi levou Sesca de um cômodo ao outro, mantendo uma conversa constante, contando a ela sobre a equipe de limpeza, jardineiros e onde ficavam os principais fusíveis elétricos, em caso de emergência. Sesca mal ouvia, pois tinha sido arrebatada pela beleza da vila. Era um contraste tanto com seu apartamento compartilhado, que tinha o tapete rasgado e mesas que não combinavam, em Londres. Ela saíra de lá esta manhã, carregando uma única mala, e de alguma forma acabou indo parar ali. O fato de não poder ficar era uma espécie de piada cruel. Quem não se inspiraria com tanta beleza? Quando entraram na sala de estar, Sesca viu que Gabi guardou o melhor para o final. O espaço em si era suficientemente impressionante, com tetos e portas de vidro abobadados que levavam ao jardim, mas era a vista que a fazia ofegar. Um terraço pavimentado, cercado por arbustos esculpidos, conduzia a um gramado bem conservado e em declive para o próximo nível. Depois, havia canteiros de flores cheios de gerânios e pelargonios, com cores que eram uma festa para os olhos. Um caminho de grama sinuoso seguia por um pequeno labirinto coberto e terminava em um lago cristalino mais adiante. Embora não conseguisse vê-lo, Sesca sabia, pelas orientações de Rio, que havia uma pequena praia entre o jardim e o lago. Pensar no sol aquecendo a areia a deixou animada. É lindo, ela sussurrou, tanto para si mesma quanto para Gabi. É, a moça concordou. O Sandro e eu temos sorte por ter esse emprego. Somos muito gratos por ter chefes tão amáveis quanto o senhor e a Signora Carlton. Eles foram muito legais conosco, especialmente agora que a irmã do Sandro precisa dele. Ela abaixou a voz. A maioria não nos deixaria sair no auge do verão. Mas eles foram gentis o suficiente para nos encontrar um anjo, você, para que possamos viajar. Era quase impossível ignorar a forma como seu estômago se contraiu. Sesca tentou, mesmo assim. Tudo bem, os Carlton poderiam facilmente encontrar outra pessoa para cuidar da casa. Ficar no lago de como de graça não era o pior dos empregos. Tem sido muito difícil para os Carlton desde que o filho ficou famoso, Gabi continuou. Este é o único lugar onde eles conseguem ficar sem estar cercados pelos paparazzi. Eles valorizam tanto o isolamento quanto a privacidade. É difícil para eles confiar em alguém. É por isso que ficaram muito felizes em encontrar você. Disseram que você foi recomendada por um grande amigo. Para eles, saber que você não está aqui simplesmente porque são famosos significa muito. Afastando os olhos da paisagem, Sesca forçou um sorriso. Em poucas horas, ela iria embora e esse seria problema de outra pessoa. Mas isso não impediu que ela se sentisse culpada. Você mentiu para mim. Sua voz soou petulante, ela sabia, mas Sesca não podia evitar. Encostou a cabeça na porta de vidro da cabine telefônica, esperando a resposta de Hugh. Ele poderia ser um pouco mais rápido, pois a ligação ia custar uma fortuna. Eu só omiti a verdade, e foi para o seu próprio bem. Enfrente o passado de cabeça erguida e tudo mais. Eu sabia que você não iria de jeito nenhum se soubesse quem era o dono da casa. Com certeza eu não teria vindo. E agora estou em uma situação complicada. Sabia que o casal que cuida da propriedade vai viajar na semana que vem para ajudar uma parente que vai ter bebê? E que eles pensam que eu sou um anjo que veio resgatá-los? Hugh riu e fez Sesca querer jogar o telefone longe. Se o aparelho não estivesse preso à cabine, teria jogado. Isso porque você é um anjo. Não pode desistir do destino e simplesmente deixar as coisas acontecerem? Pense assim. Os Carlton te devem alguma coisa depois do que o filho deles fez. Pense nisso como retribuição. Hugh. De jeito nenhum eu posso ficar naquela casa. E se eu tiver que falar com eles? Ah, meu Deus! E se eles aparecerem enquanto estou aqui? Eles vão ficar em Paris o verão inteiro. Pensei que tinha te falado isso. O Foster é diretor interino em um teatro de lá. Não tem chance de eles viajarem para a Itália. Por isso precisavam de alguém para cuidar da casa. Todos eles? Sesca perguntou, de forma ameaçadora. Todos, Hugh confirmou. A Lúcia e as meninas estão passando o verão com o Foster, e acho que o filho está filmando em Los Angeles. Ela notou que o padrinho tomou muito cuidado para não pronunciar o nome de Sam. Ainda assim, não posso ficar aqui. Você vai ter que dizer a eles que eu vou embora. Estou planejando ir a um quebercafé para procurar um voo para casa. Houve um momento de silêncio. Sesca olhou para a praça em frente à cabine telefônica. Gabi e Sandro tinham se acomodado em uma mesa, em um dos cafés, e conversavam com a garçonete. Outra pontada de culpa atingiu. E se eu te garantir que não vai haver nenhum visitante? Hugh perguntou. Você viu o lugar? É completamente isolado. É lindo. Perfeito para você, minha querida. Sesca acrescentou ingratidão à sua lista de pecados. Seria perfeito, ela concordou, se não fosse pelos donos. Eles nunca te fizeram nada. O Foster e a Lúcia, não. E talvez seja o melhor lugar para você enterrar alguns dos seus demônios. Você pode expirar, escrever e até descobrir que as coisas podem ser boas ou ruins. Tudo depende da sua perspectiva. Da praça, Gabi chamou sua atenção e acenou como louca, com um enorme sorriso. Sesca só conhecia havia poucas horas, mas as duas já haviam se entrosado. Quase como outra irmã, não que ela precisasse de mais uma. E agora ela ia arruinar os planos do casal. Ela odiava muito isso. Como se tivesse sentido sua determinação diminuir, Rio caiu para matar. Por que você não fica uma semana e vê como se sente? Faça isso por mim. Se dê um pouco de tempo para processar tudo e me ligue na sexta que vem. Vou estar pronto para reservar a passagem de volta, se você quiser. Isso vai dar aos carotão tempo suficiente para encontrar alguém para me substituir? Rio suspirou. Não tem como te substituir. Se você não ficar, o casal que cuida da casa não vai poder viajar. O único motivo pelo qual eles concordaram em deixá-los ir é porque no último minuto eu disse que você ficaria no lugar deles. Sinto muito, mas é isso. Se dê uma chance de dormir e pensar em tudo. Não havia dúvida. Ela estava entre a cruz e a espada, cada vez mais desconfortável. Sesca olhou para a praça, dividida entre gritar mais um pouco com o Rio e desligar para se juntar a seus novos amigos e tomar um café. O sol estava se pondo lentamente, lançando raios alaranjados no asfalto, e não havia mais nada que ela quisesse fazer além de sair e fingir ser turista por algumas horas. Mas ela poderia fazer isso por Gabi e Sandro? Não tinha certeza se conseguiria permanecer naquela casa sem ficar ansiosa o tempo todo. Respirando fundo, Sesca fechou os olhos. Não poderia ser a responsável por estragar os planos de Gabi e Sandro. Não depois de os dois terem sido tão gentis com ela. Tudo bem, disse, ciente de que estava concordando com coisas fora da sua zona de conforto desde que passará a noite na casa de Rio. Eu vou ficar. Mas esteja ciente de que vou te amaldiçoar todas as noites. Talvez até faça um boneco de voodoo. Ele riu de novo. Eu te aviso quando sentir dor. E você fez a escolha certa. É mais forte do que pensa, um só deu uma chance a si mesma. Você vai se surpreender. Sesca deu de ombros, mesmo sabendo que ele não conseguia vê-la. Havia lugares piores para estar do que em uma vila isolada à beira do Lago de Como, e situações piores do que cuidar daquela casa durante o verão. Se ela tivesse um colapso nervoso, pelo menos seria com estilo. Ela poderia escrever a respeito disso. 4. Não tendo nada, nada ele poderá perder. Henrique VI, parte 3. Sam Carleton se recostou na cadeira, esfregando o rosto com as mãos. A barba de três dias arranhava sua pele. Ele não se dava o trabalho de se barbear desde que fora contatado pelo jornalista, não parecia valer a pena. Não entendo, ele disse, finalmente. Qual seria a razão para ela ter vendido essa história? Charles Devitt cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado enquanto olhava para Sam. Eles se conheciam havia seis anos, desde que Sam se mudará para Hollywood e for encaminhado para a Devitt Artist Agency. Com uma oferta de filme já em mãos, Charles o pegara como cliente. Desde então, a carreira de Sam tinha crescido rapidamente, primeiro participando da franquia do filme Brisa de Verão e depois nos principais papéis que apareceram após o sucesso inicial. Publicidade Charles deu de ombros. Todo mundo quer, até Serena Sloane. Ela vai ter um lançamento em breve e precisa colocar o nome nos holofotes. Sam podia sentir a agitação dentro dele. Mas essa história está cheia de mentiras. Eu não sabia que ela era casada. Ela me disse que tinha se separado. Essa matéria me faz parecer um babaca sacana. Só a manchete foi suficiente para fazê-lo se sentir mal, Serena Sloane. O senhor bonzinho de Hollywood foi um safado na cama. E eu adorei. Não podemos conseguir uma retratação? Sam perguntou. Mandar uma nota, processá-los ou algo assim? Talvez eu devesse chamar minhas relações públicas. Já liguei para Melissa. Ela está cuidando do caso agora. Mas me diga, Sam. Por que você quer abafar os rumores? Sam parecia decepcionado. Porque é constrangedor demais. Tudo que ela disse que nós fizemos, metade não é verdade. E a outra metade eu preferiria que ninguém soubesse. Sabia que estão me chamando de britadeira? Que espécie de apelido é esse? Já está no site do TMZ. A boca de Charlie se contraiu. Britadeira, hein? É um apelido muito bom, se é que você me entende. Sam fechou os olhos, apertando a ponte do nariz entre o polegar e o indicador. Mas é completamente exagerado. A Serena e eu só tivemos alguns encontros, e até onde eu sabia ela estava solteira. Fomos mais amigos que qualquer outra coisa. A matéria está cheia de mentiras. Ele suspirou. Sua cabeça estava começando a doer. Ele não havia dormido na noite passada, ocupado lendo todos os sites que conseguiu encontrar, pesquisando o seu próprio nome para descobrir o pior. Tudo aquilo que Charles dissera que ele nunca deveria fazer. Que parte você quer que a gente diga que não é verdade? Charles perguntou. A parte em que ela te chama de animal na cama, ou a descrição de você como pegador. Eu deveria ficar lisonjeado? Sam revirou os olhos. Isso tudo é muito constrangedor. Charles ergueu uma sobrancelha grisalha. Sendo 20 anos mais velho que Sam, sem dúvida ele já tinha visto de tudo. Morador de Hollywood e profissional experiente, enquanto Sam ainda era um iniciante, Charles raramente se sentia perturbado por alguma coisa. Mas você sabia que ela era casada. É uma informação conhecida por aqui. Achei que você ficaria do meu lado. Pra mim eles estavam separados. Não posso nem sair do meu apartamento sem que as pessoas riam da minha cara. Não consigo escapar disso. E quando os meus pais descobrirem? Meu Deus, não vou nem conseguir encará-los. Espere algumas semanas e isso vai desaparecer. Outra pessoa vai fazer alguma coisa estúpida e você vai ser notícia velha. Ah, muito obrigado. Charles deu de ombros. O que você quer que eu diga? Eu sou seu agente. No que me diz respeito, toda publicidade é boa. Você vai ter que aguentar um pouco de gozação. E daí? Pode ser bom para você. Sam suspirou alto. Você leu a matéria? É muito explícita. Fala de tudo. Como você se sentiria se todo mundo conhecesse as medidas exatas da sua anatomia? Tem coisas que ninguém precisa saber, especialmente a sua família. Você quer dizer as excentricidades sexuais? Eles vão superar. Peça para eles não lerem. Sam balançou a cabeça. Eu não vou falar com ele sobre isso. Só a ideia fazia seu sangue gelar. Ele supus que a mãe chamaria sua atenção, com seu dramático sotaque italiano, repreendendo-o por ser tão burro e por se envolver com uma mulher que não o merecia. Seu pai, bem, era um caso à parte. Não que Sam pensasse nele como pai. Foster Carleton não ligava para ele. Não importava o que Sam fizesse, nunca era o suficiente para ganhar o respeito daquele homem, e isso certamente não o faria mudar de ideia. Olha, Sam, eu sei que isso tudo foi um choque, mas você precisa ver as coisas de uma perspectiva diferente. Você vem dizendo que está cansado dos papéis que tem feito, que deseja alguma coisa diferente dos mocinhos que sempre interpreta. Eis aí a sua chance. Você precisa aproveitar. Dê a cara a tapa, seja honesto e deixe o público ver um lado seu diferente. Garanto que você vai ser chamado para alguns papéis interessantes depois disso. Ou a minha carreira vai sofrer uma morte lenta e miserável. Isso não vai acontecer. Você é bom demais para isso. Ninguém é indicado ao Oscar a menos que tenha talento, e você tem, Sam. É muito bom, nós dois sabemos disso. É hora de redirecionar a sua carreira. Era estranho que Charles estivesse tão tranquilo com todos aqueles acontecimentos. Sam o encarou, se perguntando por que seu agente estava tão imperturbável. Afinal, sua carreira havia sido construída em cima da imagem de bom moço. Mesmo que Sam se queixasse dos papéis que recebia por consequência disso. Você sabia dessa história? Perguntou, desconfiado. Você está muito calmo. O jornalista te ligou para contar? Charles deu de ombros. Estou vendo a revista pela primeira vez. Sua resposta não fez nada para aliviar as dúvidas de Sam. Você sabia, não é? Tinha que saber. Afinal, foi você quem me apresentou a Serena. Eles haviam se conhecido seis meses antes, em uma das festas de Charles, em sua casa de Beverly Hills. Os dois se deram bem no mesmo instante, e Sam acabou levando Serena para casa. O resto era história. O tipo de história que todos em Los Angeles conheceriam assim que lessem as manchetes. Outro pensamento atingiu Sam. Você sabia que ela não estava separada? É claro que eu sabia. Ela é minha cliente. Mas quem sou eu para julgar? Você poderia ter me contado. Sam ficou indignado. Ter me dado uma chance antes que eu terminasse nas bancas de jornais. Você devia saber que isso ia acabar assim, comigo parecendo um idiota. Você está exagerando, Charles disse. Isso só vai te trazer mais credibilidade. Você vai ficar conhecido como pegador. As mulheres vão querer ir para a cama com você, e os caras vão querer ser você. Sam britadeira caro Tom. Tem um certo apelo nisso, concorda? Havia algo tão ensaiado em sua resposta que Sam imediatamente sentiu as costas endurecerem. A Serena te avisou que ia vender a história? Pela primeira vez, Charles pareceu desconfortável. Ele se mexeu na cadeira, sem encontrar o olhar de Sam. Não posso discutir sobre os meus outros clientes. Você sabe disso, Sam. Então você sabia. Ele engoliu em seco, tentando se livrar do gosto ruim na boca. E não me avisou. Isso não é um grande problema. Eu sabia que você ia ficar bem. Isso vai ser ótimo para a sua carreira, Sam. Especialmente quando a próxima edição sair. Essa coisa sobre o seu pai vai ser dinamite. Sam congelou ao ouvir a menção ao pai. O quê? Ele balançou a cabeça, tentando diminuir o fluxo de sangue dos ouvidos. Que coisa sobre o meu pai. Charles ignorou sua expressão chocada. Isso vai mudar sua carreira, Sam. Primeiro nós mostramos você como um deus do sexo e depois revelamos o seu lado mais suave. As mulheres vão cair de joelhos por você, o cara arrasado de quem todas querem cuidar. Ela te falou que eu estava arrasado? Sam não conseguiu ar suficiente nos pulmões. Por que ela disse isso? Ele se inclinou para a frente, batendo a mão na mesa. O que foi que ela te contou? Agora tudo faz sentido, Charles continuou. Eu nunca entendi por que você não queria falar sobre o seu pai nem usar as conexões dele. Mas agora eu sei. Meu Deus, você devia ter me contado antes. Não tem nada melhor que um escândalo para elevar sua carreira ao próximo nível. Era quase impossível pensar direito. Sam nunca imaginara que seu agente usaria seus segredos contra ele. Eu falei da minha família para ela em segredo. É particular. Não quero que seja divulgado. Bem, é assim que as mulheres são. Charles ainda estava sorrindo, indiferente. Elas te levam para a cama, gastam o seu dinheiro e, quando o bicho pega, te passam para trás. Pergunte às minhas três ex-mulheres. Uma veia se contraiu no pescoço de Sam com o pensamento de que a situação com sua família confusa se tornaria de conhecimento público. Ela prometeu que não ia contar nada. Ele respirou, mas o ar não passava pelo nó na garganta. Porra, que merda! A coisa do sexo já era ruim o suficiente, mas isso... Você está exagerando, Charles falou. Olha, vai ser ótimo para você e para Serena. Você me pediu para trabalhar a sua imagem, e é isso que estou fazendo. Relaxe, aproveite a fama. Há quanto tempo você sabe? Sam estava determinado agora. Não ia deixar passar. O que você quer dizer? Ele deveria ter imaginado que ia terminar assim. Seis anos em Hollywood o tinham ensinado a ficar atento. Mas Serena era uma atriz famosa, e, por alguma razão, Sam havia pensado que seria diferente. Eles só saíram algumas vezes, e, sim, em algumas delas acabaram na cama. Mas, no que dizia a respeito a Sam, eram apenas bons amigos. Ou pelo menos haviam sido. Você armou isso para mim? Charles pareceu surpreso. O que te faz pensar assim? Sam podia sentir a adrenalina nas veias. Isso tudo é um pouco conveniente demais. Nós tivemos uma reunião poucos dias antes da sua festa e conversamos sobre formas de conseguir papéis diferentes. Mais consistentes. Lembro de você dizer que eu precisava me livrar da imagem de cara bonzinho. Quanto mais Sam falava, mais plausível tudo ficava. — Jesus! — Você armou isso, não foi? O agente sorriu. — Espera aí, Sam. — Você armou para mim? Sam estava quase de pé. — Eu sabia que esta cidade era podre, mas não pensei que você também fosse. Charles ergueu as mãos em um gesto de indição. — Tudo bem. — Sim, eu sugeri à Serena que vocês poderiam se conhecer melhor. — Que poderia ser bom para ambas as carreiras. Ela está tentando desesperadamente conseguir publicidade, e você está tentando se redefinir. Por que não usar isso para se beneficiarem? Quem te deu o direito de resolver isso sem falar comigo? Você não pode tomar essas decisões sem a minha permissão. É assim que esta cidade funciona, você sabe disso. — Eu sou seu agente, Sam, e, de muitas maneiras, também sou o administrador da sua carreira. Se você quiser mudar de direção, vai precisar fazer algumas escolhas difíceis, e não tenho certeza de que você faria isso sozinho. — Eu estava te fazendo um favor. — Quando as ofertas surgirem, posso garantir que você não vai ser tão puritano assim. — Charles estava falando sério? Talvez Sam quisesse parar de bancar o bom moço o tempo todo, mas isso não significava que quisesse ser manipulado. Ele tinha certeza absoluta de que a esta hora os pecados de Sam Carleton já eram o assunto do dia. — Seu babaca! Você deveria trabalhar para mim. Eu pago muito bem para ter esse privilégio. Eu confiei em você, Charles, e você me ferrou. — Isso não é verdade, e você sabe. Acabei de construir a sua carreira. Um pequeno escândalo suculento faz milagre com o cachê. O pulsar na cabeça de Sam aumentou, até ele sentir que estava prestes a explodir. Não havia o que discutir com Charles. Pelo sorriso satisfeito e a atitude presunçosa, ele sentia que estava fazendo um bom trabalho. — Essa não é a carreira que eu quero, Sam falou. — E não é a carreira que eu vou ter. Meu advogado vai entrar em contato com você. Se essa matéria sobre a minha família se tornar pública, eu processo você e a Serena e tiro tudo o que vocês têm. Ele se endireitou. — Da minha parte, esta conversa acabou. — Assim como a nossa relação de trabalho. Ele jogou a revista na mesa bagunçada de Charles. — Você está demitido. — Sam conseguiu despistar os paparazzi quando fez a curva com seu Lexus híbrido na entrada para o condomínio fechado. O segurança acenou, acostumado com a caravana da imprensa que sempre o seguia. Ele não era o único morador que atraía esse tipo de atenção. O condomínio de alto padrão, com segurança 24 horas, abrigava outros ricos e famosos. Quando entrou no apartamento que dividia com seu amigo e colega de profissão Will Allen, Sam jogou as chaves na mesa de mármore lateral e entrou na cozinha. Abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Assim que a porta se fechou, relanciou seu reflexo no cromo brilhante e recuou, estreitando os olhos. Aquilo ficou sério a partir do momento que ele não conseguiu olhar para si mesmo. O mesmo rosto que fizera sua fama e fortuna agora estava estampado em todos os tabloides e sites de fofocas. E ele não suportava vê-lo. Deitado no sofá, olhou pelas portas de vidro que levavam para a varanda. A vista era impressionante, capturando Hollywood e Rios em toda sua glória. Se ele se inclinasse para a esquerda, conseguiria um veslumbre do de branco que ficava no final do letreiro de Hollywood. A letra parecia estar manchada. Um bocado de cerveja não fez nada para acalmar seus nervos. Nem a luz vermelha piscando na secretária eletrônica e a vibração do celular no bolso. Não importava para onde ele se virasse, sua vida estava totalmente conectada, ele não conseguiria escapar dos jornalistas curiosos, mesmo que tentasse. E só de pensar no que Serena podia ter dito sobre seu pai? Ei? O que está fazendo em casa? Achei que você ia passar o dia em reuniões de contenção de crise. Will jogou a jaqueta nas costas de uma cadeira e se inclinou para tirar os sapatos. O seu agente teve alguma ideia brilhante? Não. A resposta de Sam foi curta e grossa. Ele não se sentiu capaz de repassar os detalhes mais uma vez, exausto demais para isso. Will o conhecia havia tempo suficiente para não insistir. O amigo se abriria quando estivesse pronto. Os dois tinham se conhecido no primeiro dia de aula narrada, a Real Academia de Arte Dramática. Sam entrará nervoso, sentindo que só havia conseguido uma vaga no curso de atuação por influência do pai. Fora da sua zona de conforto, se mantivera no fundo da sala de aula e se tornará uma espécie de espectador em uma turma cheia de jovens extrovertidos. O instrutor pedirá aos alunos que interpretassem pássaros que não podiam voar com inveja de aves que podiam. Quanta besteira! Uma voz profunda soou à esquerda de Sam. Achei que a gente ia ter que interpretar Salgueiro Chorões. Ando praticando os movimentos do braço a semana toda. Desde aquela manhã na escola de teatro, os dois se tornaram amigos, subindo nas classificações juntos até que, no último ano do curso, estavam disputando todos os papéis principais. Em matéria de performance, os dois tinham muitos admiradores, mas era sempre Will quem prometia chegar mais rápido ao estrelato. Foi uma surpresa para os dois que Sam tivesse sido o primeiro a conseguir. Um, sua família ligou. Will pareceu hesitante quando avisou. Mais que qualquer um, ele sabia da relação frágil entre Sam e Foster. Deixaram o recado na secretária eletrônica. A menção aos pais foi o suficiente para fazer Sam se sentir enjoado. Fodam-se Charles e Serena Sloane. Duas cobras. Eles e mais um monte de gente. Sam olhou para o telefone fixo mais uma vez. Não importa. Não vai ser a primeira vez que eu deixo de retornar uma ligação do Foster. Não foi o seu pai. Foi a sua mãe. E a Izzy também ligou. Sam gemeu. Suas irmãs o idolatravam, e ele as adorava também. A última coisa que queria era que elas ouvissem o que Serena Sloane tinha a dizer. Isso dividiria a família. Eu não posso falar com elas. Não agora. Preciso colocar a cabeça no lugar. Não consigo ouvir meus pensamentos aqui, cercado pelos malditos paparazzi. Basta passar pelo portão para ser perseguido. Will fez uma careta. Sim, estava lotado de sanguessugas no portão quando entrei. Alguns me fizeram perguntas. O que você disse? Sam se inclinou para a frente. Você respondeu? Seus olhos se desviaram para o amigo. De jeito nenhum. Você sabe que eu não diria nada. E, de qualquer forma, nem tenho muito para contar. Você saiu com ela algumas vezes, tiveram um caso, e foi isso. Não é o que ela anda dizendo. Você sabia que estão me chamando de britadeira? Me fizeram parecer um pervertido. Ele não podia mencionar as outras coisas. Era pessoal e doloroso demais. Will deu uma risada silenciosa, balançando a cabeça. Ah, cara, poderia ser muito pior. E se ela dissesse que você é ruim de cama? Mas Sam não estava sorrindo. Eu só queria que ela calasse a boca. Bem, isso não vai acontecer. Não enquanto ela estiver conseguindo seus 15 minutos de fama. Então você vai ter que aprender a viver com isso, ou pode se esconder em algum lugar. Isto aqui é Hollywood, cara, e você é famoso. É assim que funciona. Sam não podia deixar de ouvir um eco do seu ex-agente nas palavras de Will. Um lugar para me esconder seria ótimo agora. Não existe nenhum lugar no mundo onde você possa se esconder, cara. Para os paparazzi, o indicado ao Oscar Sankaroton é o alvo. Sam esfregou o rosto. Eu odeio esta porcaria de cidade. O que aconteceu com o lugar onde os sonhos se realizam? É um pesadelo. Você está exagerando. E, além disso, nós dois sabemos como essa indústria funciona. Nós vendemos a alma ao diabo por um pouco de fama. Will sorriu. E vale a pena, não vale? Não sei mais se vale, Sam respondeu. Só sei que não posso ficar sentado aqui enquanto as pessoas estão lendo toda essa porcaria sobre mim. Preciso sair da cidade por um tempo. Mas para onde você iria? Will franziu a testa. Os paparazzi vão te seguir. Se você está pensando em voltar para Londres, lá vai ser tão ruim quanto aqui. Sam estremeceu. Não, definitivamente não vou para Londres. Mas eu poderia ir para a Itália, disse, refletindo sobre a ideia. Para Varena, quer dizer. A vila é praticamente isolada. Will arqueou as sobrancelhas. Durante o período narrada, ele passava os verões com a família de Sam na Vila Paladino. Dias preguiçosos à beira da piscina, noites zanzando pelo vilarejo, sempre com boa comida e vinho. Acho que pode ser uma opção. Mas a sua família não está lá? Achei que você estava tentando evitá-los. Sam balançou a cabeça. Este ano não. O Foster está dirigindo uma peça em Paris, e a minha mãe e as meninas estão passando o verão lá com ele. Eles deixaram o Sandro e a Gabi cuidando da vila, e nós dois sabemos que eles vão me deixar em paz. Will não pareceu convencido. O que é que você vai fazer lá? O Lago de Como é um reduto de celebridades. Os paparazzi vão te pegar assim que você chegar. Então eu não vou sair para lugar nenhum, Sam respondeu. A Gabi e o Sandro podem comprar o que eu precisar, e eu posso colocar a cabeça no lugar em paz e com calma. Volto pra cá quando estiver pronto. Tudo estava começando a tomar forma em sua mente. Algumas semanas na vila, e ele seria notícia velha. Você vai ficar louco, Will advertiu. Estou ficando louco aqui. Pelo menos lá eu posso fazer isso com bom vinho e ótima comida. Ah, a comida. Will sorriu. E as mulheres. Cara, se eu não estivesse com contrato assinado para este filme, iria junto. Sam assinou com a cabeça para a oferta dele, mas não comentou. Estava muito ocupado pensando em reservar um voo para Milão. Algumas semanas na Itália sem o inferno da imprensa. Tempo para pensar nas coisas e descobrir como foi que tudo acabou assim. Tempo para colocar mais de mil quilômetros entre ele e Serena Sloane. Se aquela vaca realmente desse uma entrevista sobre sua família, e ele faria o possível para que ela não fizesse isso, Sam seria capaz de se manter fora dos radares por um tempo. Isso só podia ser uma coisa boa. 5. Desejo que possamos ser melhores desconhecidos. Do jeito que você gosta. Acho que é isso. Sandro estava com o rosto pingando quando tentou fechar o porta-malas do Fiat 500 com as malas cheias lá dentro. Ele as tirou e tentou de novo, desta vez forçando com o próprio peso. Tem certeza que vocês só vão ficar algumas semanas? Sesca disfarçou o sorriso. Protegendo os olhos do sol forte, olhou para Gabi, que estava vasculhando a bolsa, tentando desesperadamente encontrar alguma coisa. Claro. Gabi ergueu os olhos. Nós prometemos a Signora Carlton que vamos estar de volta dentro de um mês. Tempo suficiente para ajudar a pobre irmã do Sandro com o bebê e retornar para casa. Ela pausou por um momento e ergueu as mãos, exasperada. Sandro, não estou achando o meu celular. Não está na bolsa. Calmo. Sandro se inclinou para a frente, alcançando o quadril da esposa. Tirou o telefone do bolso dela, lhe entregando sem dizer nada. Em seguida, pressionou os lábios contra a testa de Gabi, sussurrando algumas palavras em italiano. Durante as duas semanas em que estava em Varena, Sesca rapidamente se tornou amiga dos Martinelli. Eles passaram os dias apresentando a casa e a ajudando a explorar a cidadezinha, mostrando onde os melhores cafés eram servidos, qual era a melhor gelateria e quem Sesca deveria chamar em caso de emergência. As noites eram mais tranquilas, longas refeições com muita massa, complementadas por vinho tinto e risadas. De alguma forma, em poucos dias Sesca sentiu que havia encontrado um lar na casa e se acomodou ao ritmo da Vila Paladino. O contraste entre sua estada ali e a vida em Londres era quase difícil de acreditar. Vamos manter contato, prometo, Gabi disse a Sesca, segurando seu rosto enquanto a beijava em ambas as faces. Vou te mandar e-mails, pois é mais fácil. Só não esqueça de ir ao Queber Café algumas vezes por semana. E você tem todos os meus números de contato, em caso de emergência, Sandro acrescentou. Ligue a qualquer hora do dia ou da noite. E tem um carro velho na garagem. Você pode usar se precisar ir a uma cabine telefônica. Sesca fez uma careta. Acho que não vou dirigir. Mal consigo fazer isso do lado direito da estrada, em Londres. Vou acabar provocando um acidente aqui. Acho que vou usar a sua bicicleta velha, isso sim. Gabi parecia preocupada. Vou ficar bem, Sesca assegurou. Você me mostrou tudo o que eu preciso, e, se houver algum problema, prometo ligar. A equipe de limpeza está aqui dia sim, dia não, e os jardineiros três vezes por semana. Se eu precisar de alguma coisa, não vou estar sozinha. Sandro abriu a porta do passageiro para Gabi. O sol quente refletiu sobre a tinta azul, dando a ela um tom amarelado. Amor, se quisermos chegar lá durante o dia, temos que ir agora. Gabi hesitou, dirigindo a Sesca um olhar preocupado. Se você tem certeza. Sesca envolveu em um abraço pouco característico, passando os braços ao redor de Gabi. A moça abraçou apertado, embora Sesca não estivesse certa de quem ela estava tentando tranquilizar. Mantenha contato, cara minha. Vou manter, com certeza. Te vejo quando vocês voltarem de Florença. Espero ver todas as fotos do bebê. Gabi finalmente sorriu. Claro, e eu posso jurar que você vai ficar entediada antes de mim. Obrigada mais uma vez. Você salvou a nossa vida. Empurrando a amiga italiana para dentro do carro, Sesca não se deu o trabalho de responder que Gabi e Alessandro poderiam estar salvando a vida dela também. A noite estava agradavelmente fresca quando Sesca passou pelas enormes portas de vidro da sala de estar, indo até o terraço com vista para o lago. Ela carregava uma taça de vinho tinto na mão direita, e na esquerda um bloco de anotações e uma caneta. Colocando tudo na mesinha de vidro ao lado da cadeira, Sesca ergueu a taça, sorvendo o aroma. Desde sua chegada à Varena, ela havia se apaixonado pelo vinho encorpado sassicaia, apreciando a forma sedosa como ele deslizava pela garganta. Agora que Gabi e Sandro tinham partido, precisava se cuidar para não beber tanto. Quando estavam em casa, eles tomavam uma garrafa por noite, na maioria das vezes. Era impossível não se surpreender com a visão do pôr do sol sobre o lago. O céu estava tingido de roxo e laranja por causa de seu desaparecimento iminente. Silhuetas de barcos balançavam nas águas, o mastro livre de velas enquanto ancoravam durante a noite. Sesca tomou outro gole de vinho, fechando os olhos para saboreá-lo. Ficou um tempo com ele na língua, a memória ainda aquecendo quando o líquido desapareceu. Como tudo estava diferente agora. Duas semanas antes, ela estava em uma Londres gelada e com muito vento. Vistas como esta eram quase impossíveis de imaginar. Não que as coisas tivessem mudado do dia para a noite. Nada parecido com isso. Mas até mesmo Sesca tinha de admitir que havia um pouco de verdade no velho ditado que dizia que a mudança é tão boa quanto o descanso. E essa folga estava lhe dando uma perspectiva da qual sentia falta havia um bom tempo. Ela ergueu os pés na banqueta, cruzando as pernas esbeltas à sua frente. O estranho de visitar certos lugares novos é a maneira como você forma vínculos muito mais rápido do que faria na vida cotidiana. Ela convivera com os Martinelli por duas semanas e já os conhecia melhor do que jamais conhecer a sua companheira de apartamento, Suzy, apesar dos cinco meses juntas. Talvez seja por isso que romances de férias parecem mais intensos que os que acontecem em nosso país de origem. O sol dá um jeito de intensificar tudo, até que o significado real das coisas apareça. Ela também conseguiu escrever um pouco. Nada para comemorar, e certamente nada que se assemelhasse a mais do que algumas frases anotadas, mas eram palavras que estavam no papel, e a sensação de realização que aquilo lhe proporcionou estava além da descrição. Passos de bebê Era o que eram. Mas ela estava avançando, não importava quanto suas pernas parecessem instáveis. Era mais do que havia conseguido no passado. E Sesca estava agradecida por isso. O sol finalmente desapareceu atrás das montanhas de Grigna, e o céu se transformou em um azul mais profundo e escuro. As luzinhas penduradas nos arbustos e nas árvores começaram a piscar, as pequenas lâmpadas se assemelhando a vagalumes pousados na vegetação. Sesca acendeu uma vela, se acomodou enquanto pegava o bloco de notas e deixou a luz da chama iluminar o papel à sua frente. Ali ela fez anotações até que os olhos começaram a fechar. Talvez ela tivesse adormecido e deixasse o ar fresco acariciar sua pele se as coisas fossem diferentes. Mas, em vez disso, conforme um bocejo roubou o controle dos músculos de seu maxilar, o som alto de uma buzina no portão principal a fez se endireitar na cadeira. Que droga era aquela? Apesar do calor da noite, sua pele se arrepiou. A escuridão, tão bonita quando ela estava de frente para o lago, se tornou mais ameaçadora enquanto Sesca caminhava pela parte de trás da casa. Seus passos eram hesitantes quando se aproximou da entrada da garagem. O luar havia roubado toda a cor da paisagem, tornando as árvores negras e a garagem, uma curiosa tonalidade de cinza roxo. O cascalho rangia embaixo das solas de borracha do seu chinelo e as pedrinhas pulavam, indo parar sob os dedos dos pés. Ela os agitou violentamente até o desconforto desaparecer. Um par de faróis a cegou de repente, fazendo-a congelar no meio do caminho. Pela primeira vez a reclusão da Vila Paladino parecia mais uma maldição que uma bênção. Ela estava consciente, de forma dolorosa, de seu isolamento. Sem telefone, sem internet, sem conexão. Isso fazia dela um alvo ambulante. — Gabi? Uma voz chamou do lado de fora dos portões. — É você? — Estou buzinando há horas. — Pode me deixar entrar? — Não é a Gabi, Sesca respondeu gritando, balançando a cabeça para o óbvio. — E não sei como abrir o portão. Tem uma trava automática à noite. Deve ser destravada amanhã de manhã. Ela estava a menos de 20 metros do portão. Sesca conseguiu distinguir a forma vaga de um carro atrás dos faróis brilhantes. Era um homem parado ao lado dele. Com certeza a voz era masculina. — Bom, eu não posso esperar aqui até amanhecer. — Para começar, estou morrendo de fome. Estou viajando há sabe-se lá quantas horas. Só quero ir para a cama. Só abra o portão, por favor. Ele queria ficar ali? As sobrancelhas de Sesca se ergueram. Ela estava tentada a se virar e entrar na casa. — Bem, você não pode entrar aqui sem a permissão dos donos, ela gritou. — E eles não me avisaram que alguém viria. — Onde é que estão a Gabi e o Sandro? — Eles podem me deixar entrar. Sesca hesitou, sem querer revelar que estava ali sozinha. — Por que ele não aceitava sua resposta? Esse homem não tinha o direito de aparecer no meio da noite e exigir entrar em uma propriedade privada. Ela podia sentir a ira crescendo, substituindo a ansiedade que lhe causará de início. Ela não ia aceitar ordens desse cara, fosse quem fosse. — Eles não estão aqui agora, então não podem te deixar entrar. Havia uma pequena sugestão de tripúdio em sua voz. Não que ela estivesse orgulhosa disso. O suspiro dele foi audível. — Então você vai precisar me deixar entrar, linda. O teclado do alarme fica atrás do pilar. Você só tem que digitar o código, seja lá qual for agora, e isso deve permitir que o portão seja aberto. Sesca recuou, surpresa. — Como você sabe disso? — Por que eu moro aqui? De repente, a ficha começou a cair. Ela podia sentir o constrangimento invadi-la. — Senhor Carlton. Não era de admirar que ele falasse como uma mistura de inglês e americano. O produtor, nascido em Nova York, havia passado tempo suficiente em Londres para falar como nativo. — Bingo! — Agora você pode me deixar entrar antes que eu morra de sede aqui? A voz dele se suavizou, como se estivesse sorrindo. — Claro! Sesca começou a correr em direção ao portão, tão mortificada que acelerou ainda mais. O que ele devia estar pensando? Ela não podia acreditar que o deixará ficar lá fora por todo aquele tempo, esperando que ela permitisse sua entrada na própria casa. Embora nunca tivesse conhecido Foster Carlton, estava bem ciente da reputação dele nos círculos teatrais. Seu temperamento era lendário. Ele devia pensar que Sesca era uma completa idiota. Ela caminhou em volta do portão e foi até a caixa do alarme. Sandro explicou que aquilo estava lá em caso de emergência. Seus dedos tremiam conforme tentava digitar o código. — Já estou abrindo. — Sinto muito pela confusão, senhor Carlton. De tão aflita, ela conseguiu digitar o código errado e um sinal sonoro agudo da caixa de controle a informou do erro. Respirando profundamente para se acalmar, pressionou os números de novo, sentindo a borracha ceder sob a pressão. Em alguns instantes, o mecanismo zumbiu, fazendo os portões de metal ranger enquanto se abriam lentamente. Sesca olhou para fora, vendo o homem logo atrás do ferro. Quando uma brecha surgiu, ele deu um passo à frente, afundando os pés no cascalho da estrada. — Senhor Carlton, suas palavras morreram quando ele entrou na faixa de luz que vinha dos faróis. O homem que ela esperava, corpulento, de meia-idade, que tinha agraciado as páginas da Variety e outras revistas de entretenimento, não estava ali. Em vez disso, havia um rapaz de vinte e tantos anos. O maxilar esculpido e o cabelo castanho escuro eram tão familiares para ela quanto um membro da família. Alguém que vivia em seus sonhos, ou melhor, em seus pesadelos nos últimos seis anos. E o cretino parecia ainda mais bonito do que ela se lembrava. — Sã? Sesca sentiu a palavra saltar da língua. E teve vontade de cuspir para se livrar do gosto. — O que você está fazendo aqui? Ele sorriu para ela, seu rosto uma máscara de interesse e confusão. — O que eu estou fazendo aqui? — Esta casa é minha. — A questão mais importante é, quem é você? — Seis. Aconteça o que acontecer, o tempo e as horas sempre chegam ao fim, mesmo nos dias mais duros. — Maqui Bé. — Sã sentiu uma onda de exaustão o abater. Estava viajando desde o dia anterior. Tinha pegado um voo para Heathrow e depois uma conexão para Milão. Na primeira parte, fora perseguido por repórteres, que correram atrás dele pelo aeroporto, tirando fotos e fazendo perguntas. No momento em que a segurança o conduziu para seu voo, ele sentiu toda a energia lhe escapar. Não estava certo de que poderia enfrentar tudo aquilo de novo quando chegasse à Itália, mas uma combinação de sorte e o adiantado da hora permitiu que ele deixasse o aeroporto sem ser visto. Seu assistente pessoal havia providenciado para que um carro lhe fosse entregue no aeroporto. Uma pequena e vigorosa Ferrari que percorreria a distância entre Milão e Varena em um piscar de olhos. Sã acelerou de leve, curtindo as estradas abertas, tão diferentes das rodovias que cercavam Los Angeles. Estava de bom humor até chegar ao portão da casa, quando digitou seu código, mas a porcaria se recusou a abrir. Apesar de tocar a campainha, não teve resposta, tendo que recorrer à buzina para chamar atenção. Agora, finalmente, ele havia conseguido entrar, só para encontrar essa garota o encarando de forma acusatória, como se ele tivesse cometido um crime. Você, a garota hesitou, ainda franzindo a testa. Você não se lembra de mim? Ela parecia insultada. Ele a olhou de cima a baixo, tentando observá-la à luz da lua e dos faróis. Ela era pequena, talvez um metro e meio ou um pouquinho mais, cabelo dourado preso em um nó no alto da cabeça. Usando uma saia curta e esvoaçante e uma regata leve, sua pele era brilhante e macia. Seu corpo podia ser lindo, mas naquele momento o rosto era o oposto disso. Sua expressão estava contorcida de raiva. O que é que havia acontecido com ela? Por que deveria? Nunca te vi antes. Estou na casa da minha família para passar alguns dias longe de tudo. Não estava esperando um fã-clube. Ele voltou a sorrir, esperando que isso a acalmasse. Embora os fãs sejam sempre bem-vindos, é claro. Ah, você ainda é cheio de si, como sempre. A garota deu uma risadinha. Me juraram que você não estaria aqui, me garantiram que estava em Hollywood. Eu não teria vindo se soubesse que você ia chegar. Sam estreitou os olhos. Essa não era exatamente a resposta que ele esperava e, definitivamente, não era o que ele estava acostumado a ouvir. Ele raramente conhecia mulheres atraentes que não estavam interessadas em ser, pelo menos, suas amigas. Não tenho ideia do que você está falando. Não sou cheio de mim, só estou tentando entrar em casa e dormir um pouco. Se você quiser gritar comigo pela minha existência, tudo bem, mas poderia esperar até amanhã? Pelo canto dos olhos, ele pôde ver a garota fechar as mãos em punhos. Pela primeira vez desde que chegará em solo italiano, Sam começou a se sentir ansioso. E se ela fosse uma espécie de fã-psicopata e iludida que ele de alguma forma conseguiu irritar? O que estava acontecendo com as mulheres esta semana? Se não estavam traindo, estavam perseguindo. Jesus! Então você não é o cara que foge e deixa todo mundo para consertar a sua bagunça enquanto se afasta de tudo? As costas de Sam ficaram rígidas. Ela sabia o que havia acontecido entre ele e Serena Suane? Droga, ele não conseguia escapar, não importava para onde fosse. Afinal, quem é você? Repetiu a pergunta de alguns minutos antes. Qual o seu nome? Por que eu deveria te contar? Ela cruzou os braços. Você claramente não se importa com quem eu sou. Sou só uma peça no jogo de Sam Carleton, não é? Ele apoiou as mãos nos quadris, examinando-a. Ela era inglesa. O sotaque de Londres era suficiente para demonstrar isso. Talvez com vinte e poucos anos, embora a luz fosse ruim e ele não conseguisse identificar sua idade claramente. De perto, ele podia ver que a pele bronzeada era pontilhada de sardas, fazendo uma linha graciosa em seu nariz e bochechas. Ela parecia saudável e bonita. Até mesmo atraente, se não fosse pelo fato de estar completamente louca. Eu fiz algo para te incomodar? Ele perguntou, abrindo aquele sorriso no fim. Teria sorte na terceira vez, certo? Errado. Ela levantou as mãos no ar. O que você acha? Eu não sou uma louca que grita com todos os estranhos que atravessam o portão, sabia? Sam mordeu o lábio para engolir uma resposta afiada. É exatamente isso que você parece. Você não se lembra mesmo de mim? Ele olhou para ela de novo, tentando reconhecer o rosto. Se fosse honesto, poderia dizer que ela era familiar, mas não conseguia se lembrar de jeito algum. Será que ela tinha estudado com ele ou feito figuração em algum filme em que ele atuará? Ele não fazia ideia. Eu conheço muitas pessoas e sou péssimo com fisionomias. Me desculpe, mas não lembro mesmo de você. Típico. Ela revirou os olhos. A pessoa arruina a sua vida e nem se incomoda em lembrar quem você é. Uau! Essa foi afiada. A cabeça de Sam recuou com a força das palavras dela. Ele não conseguia lembrar a última vez em que uma garota o olhara com tanto ódio. Eu arruinei a sua vida? Ele estava incrédulo. Engraçado, não lembro de ter feito isso. Se eu tivesse sido um verdadeiro babaca, acho que não esqueceria. Aquilo era uma piada? Ele virou a cabeça, procurando sinais de outras pessoas ou de câmeras. Talvez ela também estivesse planejando vender sua história. Incrível! A garota piscou rapidamente. Não sei o que é pior, ter a sua vida completamente destruída por alguém ou saber que essa pessoa esqueceu de tudo a esse respeito. De qualquer forma, você é um babaca, Sam Carleton, e eu gostaria de nunca ter te deixado entrar na sua casa. A bizarrice da situação não passou despercebida para Sam. Ele estava se sentindo em um manicômio. Qual o seu nome? E fique à vontade para explicar o que eu fiz para te irritar. Porque não faço a mínima ideia. Meu nome é Sesca Shakespeare. Ela fez uma pausa, como se esperasse que as palavras o atingissem. E eu escrevi uma peça. Todos disseram que era ótima. Até mesmo o imbecil que escolhemos para o papel principal. E então esse imbecil foi embora da cidade, a minha peça foi cancelada e tudo se tornou uma merda. Seu rosto se contorceu de raiva. Essa é a versão resumida. Se você tiver alguns dias, posso te dar a versão completa e sem cortes. Com todas as porcarias de detalhes. A percepção o atingiu. Você escreveu saindo da escuridão? Era a única peça para a qual ele fora selecionado, mas não conseguiu fazer muito mais que as coletivas de imprensa. Você é aquela Sesca Shakespeare? Caramba, ela parecia diferente. A garota que escrevera a peça era exatamente isso, uma garota. Mas essa criatura irritada e cuspindo fogo que estava na frente dele não podia ser descrita como uma menina. Não, ela era toda mulher. Você realmente acha que tem mais de uma? Ela perguntou. Ou talvez você tenha se especializado em deixar um rastro de Sescas Shakespeare's arrasadas por aí. Uma em cada cidade. Não seja boba. Ele imediatamente se arrependeu de suas palavras. Não me chame de boba. Não depois de tudo que você fez. Olha, não tenho ideia do que dizer agora. Eu viajei por quase 20 horas. Gostaria de tomar um banho e dormir um pouco. Talvez a gente possa conversar sobre isso de manhã? Os olhos da moça se arregalaram. Você está querendo dormir na vila? Sam sorriu, de forma desajeitada. Um, sim. Onde mais eu devo dormir? Que tal a um milhão de quilômetros de mim? Você pode dormir no carro. Talvez a gente possa arranjar um cobertor ou algo assim. Não vou dormir na droga do carro. A casa é grande. Eu vou para o meu quarto e saio do seu caminho. Então amanhã de manhã podemos decidir o que fazer. Não tem nada para decidir. Você não vai ficar aqui. Ah, cara, ela sabia como provocá-lo. Você está brincando, né? Esta casa é minha. Eu posso ficar onde quiser. O que você está fazendo aqui? Cadê a Gabi e o Sandro? Estou cuidando da vila enquanto eles estão de férias. Os dois foram visitar a irmã do Sandro. Ela vai ter um bebê. Seus pais me contrataram para cuidar da vila enquanto isso. E, pelo tempo que eu estiver nesta casa, você não é bem-vindo. Ele soltou um longo suspiro. O que seus pais estavam pensando quando deixaram essa mulher cuidar da vila? Você não tem escolha. Eu já entrei. Então eu vou dormir no carro, ela gritou de volta. Você já ferrou a minha vida uma vez. O que é mais uma noite? Não. Você não vai dormir no carro. Ele podia sentir o sangue esquentando seu rosto. Que droga, mulher, vá para a cama que eu vou fazer a mesma coisa. É só uma noite. Depois disso, ela poderia ir embora e ele desfrutaria do isolamento perfeito sem se preocupar em acordar com uma faca nas costas. Sesca o encarou em silêncio. A atmosfera entre eles era espessa e sombria. Em seguida ela se virou, deixando escapar a maior bufada que ele já tinha ouvido. Tanto faz. Mas lembre de uma coisa, seus pais me contrataram para cuidar da casa, e é exatamente isso que eu pretendo fazer. Então, amanhã de manhã você tem que ir embora. Com isso, ela começou a seguir o caminho da garagem. Os quadris balançavam de um lado para o outro. Sam se virou e voltou para o carro, tentando ignorar o impulso crescente de enfiar o pé no acelerador e atropelá-la. Foi uma das coisas mais difíceis que ele já fez. Irritação nem começava a descrever o que ela sentia. Sesca foi até a cozinha e pegou a chaleira, segurando-a debaixo da torneira. Há algumas dores que só um chocolate quente pode aplacar, embora, nesse caso, ela não achasse que a bebida funcionária. Mas ela precisava fazer algo com as mãos para se impedir de quebrar os dentes perfeitamente brancos daquela boca bonita, e isso parecia tão bom quanto qualquer outra coisa. Você está sendo irracional, murmurou para si mesma. Calma. Ela ouviu o carro parar, o motor desligar e a porta bater depois que ele saiu. Em seguida, ouviu passos no corredor. A batida familiar contra os azulejos de mármore deixou seus ombros tensos quando sentiu que ele se aproximava. Você sabe se o meu quarto está arrumado? Ela teve que serrar os dentes para se impedir de dar uma resposta amarga. Sem querer olhar para ele, colocou a chaleira no fogão e acendeu o fogo para ferver a água. Não faço ideia. Nem sei qual é o seu quarto. Um pensamento horrível surgiu em sua mente, fazendo sua pele se arrepiar. E se ela estivesse usando o quarto dele sem saber? É o azul do último andar. Graças a Deus. Seu quarto era todo em tons de branco e creme. Nesse caso, não está arrumado. Ela ainda não olhava para ele, mantendo o corpo virado na direção oposta. Você, um, sabe onde a Gabi guarda a roupa de cama? Sesca se virou, os olhos arregalados e os lábios apertados. Quantos anos você tem? Doze? Como pode frequentar este lugar há tanto tempo e não saber onde estão os lençóis? Irracional ou não, sua fúria era real e impossível de ignorar. A boca de Sam se abriu com a explosão. Era como se os últimos seis anos nunca tivessem acontecido, e Sesca tivesse voltado a ser a garota de 18 anos com seu primeiro roteiro de teatro nas mãos, hipnotizada pelo belo ator que fazia uma audição no palco. Depois de ver Sam interpretar Daniel Kramer, nunca houve chance de dar o papel a outra pessoa. Todos na sala concordaram que Sam era Daniel. Talvez isso fosse o pior de tudo, saber que Sam Carleton tinha talento para respaldar sua fama. De alguma forma, ele tinha conseguido fazer sucesso e arrebatar Hollywood como um furacão, enquanto Sesca mal conseguia manter um emprego. A maneira como ele a olhava agora, como se fosse inocente feito uma criança, a deixava louca. E ele podia parar de piscar a porcaria dos cílios para ela também. Ela queria arrancá-los com uma pinça, um a um. Eu realmente não sei qual é o seu problema, Sam falou, balançando a cabeça. Eu tentei ser legal, até tentei manter a harmonia, mas você só consegue cuspir o seu veneno em cima de mim. Tudo bem, eu larguei a sua peça, mas foi há seis anos, pelo amor de Deus. Vê-se supera. Havia coisa pior para dizer a uma mulher do que isso? Vê-se supera. Cada sílaba parecia atingir a pele de Sesca, tornando todo o seu corpo tenso com a insensibilidade dele. Superar? Está falando sério? Você foi embora e a peça foi cancelada. Eu tinha 18 anos. Trabalhei naquele roteiro por anos, e todo mundo me disse que era a minha grande chance. Então você desapareceu, e de repente eu virei persona non grata em todos os lugares aonde ia. Você sabe como é ser rejeitado antes de completar 19 anos? Merdas acontecem. Se essa foi a pior coisa que já enfrentou, você viveu numa redoma de vidro a vida toda. Caramba, eu sou rejeitado o tempo todo, e você não me vê chorando e me lamentando por isso. Já pensou que talvez você esteja fazendo tempestade em copo d'água? Que está me culpando pelos seus próprios erros. Então agora você está dizendo que eu estava errada? Ela se perguntou se ele tinha feito seguro para aquele rosto bonito em caso de acidente. Sua mão estava fechada com força, ansiosa para bater nele. Seria delicioso sentir o impacto do seu maxilar. Não, ela não podia fazer isso. Mesmo que sua cabeça estivesse implorando por vingança. Sam revirou os olhos. Pare de colocar palavras na minha boca. Só estou dizendo que todo mundo nesta indústria acaba sofrendo rejeição. Então, se as suas outras peças não tiveram um bom desempenho, não é culpa minha, ok? Não houve outras peças. Sam franziu a testa. Como assim? Sesca hesitou, dividida entre lançar os fatos na cara dele e não querer admitir a verdade. Ela não tinha certeza de que estava interessada em lhe dar mais munição para usar contra ela. Nada, ela finalmente respondeu. Duas sílabas raramente carregavam tanto veneno. Ele balançou a cabeça. Você não pode começar a me acusar de coisas que eu não fiz e, depois, quando eu pergunto a respeito, dizer que não é nada. Eu posso fazer o que quiser. Agora ela se sentia como uma criança petulante. A conversa não estava sendo como ela imaginava que seria. Durante os últimos anos, ela fantasiara sobre enfrentá-lo com raiva justa e fúria vingativa. Mas em momento algum naqueles devaneios sombrios tinha imaginado que ele descartaria suas acusações com algumas palavras levianas. Onde estavam as desculpas? Onde estava a vingança? Certamente ela merecia mais que isso. Sim, pode, Sam respondeu. E felizmente eu não tenho que te ouvir fazer isso. Então vou para a cama, e, quando eu acordar, amanhã de manhã, podemos providenciar tudo para você ir embora. Você já deixou bem claro que não me suporta, e tenho certeza de que nenhum de nós quer ficar na mesma casa juntos. Então, agora que estou aqui, você pode ir. Você está de brincadeira, né? Eu fui contratada pelos seus pais. Você não tem o direito de me dispensar. Por que ela deveria ir embora? Foi ele que a prejudicou no passado, e ela não ia deixá-lo ganhar de novo. Ah, não. Ainda que odiasse seu idiota Carter, ela não iria embora da vila. Tinha a ver com seu novo orgulho. Vou ligar para eles de manhã. Talvez possam até organizar as coisas para Gabi e o Sandro voltarem. É claro que nós dois aqui não vai dar certo. Eu tenho certeza de que você pode encontrar algum outro lugar para ficar. Não se atreva a pedir para a Gabi e o Sandro voltarem. Ela sentiu os pelos seriçarem ainda mais. Eles estão tirando uma folga muito merecida e não tem que desistir disso por causa de alguém como você. Alguém como eu? Ele ergueu as sobrancelhas, claramente tentando sufocar um sorriso. Sim. O tipo de homem que pensa que todo mundo deve alguma coisa para ele. Tão egoísta que não percebe que as outras pessoas também têm necessidades, talvez. Tipo ver a irmã ou encontrar um refúgio fora de Londres. Você deve saber do que está falando. Aparentemente, tudo tem a ver com você. Eu arruinei a sua vida, lembra? Sesca respirou fundo, mas não fez nada para acalmar seus pensamentos acelerados. Como eu poderia esquecer? E pare de mudar de assunto, eu não vou embora. Fui contratada para fazer um trabalho e vou fazer. Então você precisa voltar para Hollywood e me deixar em paz. Não vou voltar para Hollywood. E eu não vou voltar para Londres. São olhou para ela, em silêncio, por um instante. Sua mão abria e fechava ao redor das chaves do carro, o chaveiro da locadora de veículos na palma da mão. Então nós estamos em um impasse. E, para ser totalmente franco, não estou nem um pouco a fim de discutir isso com você. Vou para a cama. Talvez você veja algum sentido nisso tudo amanhã de manhã. Então ele se virou e saiu da cozinha, parando na entrada para pegar as malas. Aquele ator estúpido, insuportável e lindo conseguiu arruinar completamente a noite de Sesca. Fazendo uma careta para o homem que se afastava, ela decidiu ir para a cama. No dia seguinte decidiria o que ia fazer. A melhor parte da coragem é a descrição. Henrique VI, parte I. Sesca olhou para cima enquanto o garçom trazia uma xícara cheia de café quente, colocando-a suavemente sobre a mesa ao lado do computador. Ela sorriu, agradecida, e a levou até os lábios, parando um instante para inalar o aroma doce e leitoso. Em seu primeiro dia em Varena, Gabi explicará que o caputino era uma bebida matinal na Itália. Os nativos riam dos turistas que o pediam mais tarde, ao longo do dia. Tomando um gole, ela agradeceu a Deus por ter pedido uma dose extra de café expresso. A noite tinha sido bem longa, e ela ficará acordada. Agora que a manhã havia chegado, a insônia estava cobrando o seu preço. Ela se levantara da cama antes das sete, tendo cuidado de ficar calada, sem querer acordar Sam. Tudo o que ela queria era sair da casa antes que ele acordasse. Não tinha certeza de que poderia enfrentar outro confronto como o da noite anterior. O computador do café finalmente ligou. Sesca tomou outro gole de seu expresso, olhando pela janela para a praça principal. Com uma série de pedras circulares, a praça era cercada por edifícios altos, as fachadas lindamente pintadas em tons pastel e as varandas de ferro preto cheias de plantas com flores. Na extremidade da praça, além das árvores enormes e frondosas, plantadas em fileiras, havia a impressionante igreja de São Giovanni Batista. O sol subia sobre o telhado, finalmente preenchendo a praça com luz, refletido nos tijolos que haviam sido lavados pelos funcionários do café naquela manhã. Segurando o mouse, ela clicou em sua conta de e-mail. As mensagens não lidas foram carregadas. Os habituais e-mails de marketing de lojas e serviços, além de alguns spams estranhos que não foram barrados pelo servidor. No meio de todos, havia uma mensagem de sua irmã, Juliet, perguntando se ela estava curtindo a temporada em Varena. Sesca digitou rapidamente. Juliet estava morando em Maryland com o marido, Thomas, e a filha, Poppy. Ela franziu o nariz, nenhuma das irmãs Shakespeare gostava muito do cunhado, apesar do romance vertiginoso entre ele e Juliet. No entanto, a descrição das últimas travessuras de Poppy fez Sesca sorrir. Aos seis anos, ela era a cara de Julia e sempre se metia em confusão. Desta vez, a menina conseguiu voar sobre o guidão enquanto aprendia a andar de bicicleta. Por sorte, só teve alguns machucados e arranhões. Uma onda de saudade a atingiu. Embora suas irmãs estivessem espalhadas por toda parte, havia algo sobre morar em Londres que a fazia se sentir perto delas. Quando eram mais novas, as quatro eram um time. Uma cuidava da outra. Eram as irmãs Shakespeare contra o mundo. Mas agora ela era a única em Londres. E, apesar de manterem contato, não era a mesma coisa. Suas três irmãs pareciam ter a vida em ordem. Kit estava instalada em Los Angeles, e Julia estava montando seu próprio negócio, uma floricultura. Quanto a Lucy, era a mais estável de todas. Uma advogada bem-sucedida que morava na linda Edimburgo. Sesca abriu uma nova janela do navegador, com a intenção de escrever um e-mail para o padrinho. Considerou ligar para ele, mas havia a possibilidade de gritar com o rio, deixando-o chateado, ou de ele usar sua conversinha doce, fazendo-a se perguntar porque ela achava que havia um problema. Em vez disso, Sesca digitou o nome na caixa de destinatário e moveu o cursor para o corpo do e-mail, hesitando enquanto tentava descobrir o que dizer. Deveria pedir que ele lhe comprasse uma passagem de volta para casa? Sesca franziu o nariz, lembrando que não teria onde morar quando voltasse. Desistir do apartamento que dividia com Suzy parecerá uma boa ideia na época. Então, isso significaria voltar para a casa do pai, pelo menos por um tempo, e esse pensamento não parecia muito aceitável. Não que o pai, mesmo avoado, não fosse um amor, mas até ele perceberia que havia algo errado com a filha, que não conseguia manter um emprego ou dinheiro para coisas como comida e aluguel. Não. De jeito nenhum ela voltaria para casa. No entanto, quais eram as alternativas? Sesca sabia que poderia ficar com as irmãs ou com o rio, mas não era mais criança e precisava se sustentar sozinha, fosse voltando para Londres ou ficando na Itália. Não podia se dar ao luxo de sair da Vila Paladino, pois não tinha dinheiro suficiente para pagar as diárias exorbitantes dos hotéis no lago de Como. Argue, que difícil! Sesca se sentiu flutuando em algum lugar entre o inferno e o mar azul profundo, tentando desesperadamente não se afogar. Ou voltava para Londres com o rabo entre as pernas, ou ficava em Varena e tolerava a existência de seu inimigo enquanto tentava escrever uma peça pela primeira vez em seis anos. O café estava começando a encher, as mesas frágeis em frente à janela sendo povoadas por uma combinação de turistas e moradores. Não que Varena tivesse o tipo de turista normal. O lago de Como era bem conhecido pelos visitantes cheios da grana, uma mistura dos ricos e famosos que alugavam ou eram proprietários das vilas ao redor do lago e vinham para a cidadezinha no verão. A prosperidade reinava ali. Os visitantes usavam roupas, caras e óculos de sol de grife. A pele queimada mostrava os efeitos de anos de exposição ao sol. Este lugar está ocupado? Sesca olhou para cima para ver um homem alto de pé ao lado da mesa. Por um momento, com o cabelo escuro e o queixo bem formado, achou que fosse Sam. Ela abriu a boca para mandá-lo para algum lugar, mas percebeu a tempo que era outra pessoa. Não, fique à vontade. Gesticulou para a cadeira da frente. Desligou a tela do computador e afastou o notebook, tentando abrir um pouco de espaço na mesa para o homem. Não tire as coisas por minha causa. Ele sorriu para ela. Só parei para um café rápido. Ah, ele era dali mesmo. Ela podia dizer pela sugestão de sotaque em suas palavras, embora a pronúncia do inglês fosse quase perfeita. Sesca deixou seus olhos encontrarem os dele, observando a pele bronzeada, coberta por um pouco de barba, enquadrando os grossos lábios vermelhos e as maçãs do rosto marcadas. Eu já estava de saída, ela respondeu, perturbada por sua reação. Só preciso pedir a conta. Por favor, não vá. Me deixe te pagar outro café. Me faça companhia. Os modos dele eram tão sofisticados quanto o resto. Ele estava usando calça escura e camisa branca, aberta no pescoço para revelar um pouco de pelo no alto do peito. Um, Sesca hesitou. Ela tinha conversado com alguns estranhos desde que chegará à Varena, mas nenhum tão bonito quanto este. Se eu te disser que já te vi, você vai se sentir melhor. Ele se inclinou para a frente, como se estivesse compartilhando um segredo. Estou hospedado na casa ao lado da sua. Quando vi você aqui, decidi que era hora de me apresentar. Sabendo que era um vizinho, Sesca se sentiu um pouco menos agitada. Não sabia que havia alguém hospedado lá. Não te vi na praia. Eu cheguei na semana passada e passei os dias explorando a área. Aluguei a casa para o verão, numa tentativa de fugir. Queria deixar o trabalho de lado por um tempo, ou pelo menos tentar. Ele se inclinou na direção dela, em tom conspiratório. Embora já tenha organizado algumas reuniões aqui. Todo mundo continua me dizendo que eu sou viciado em trabalho. Sesca sorriu e se perguntou o que lhe diria se ouvisse que ela era praticamente o oposto, que mal conseguia se manter em um emprego por mais de uma semana. Bem, parece que você precisa mesmo de uma pausa. Desculpe, ainda não me apresentei. O meu nome é Gato. Cristiano Gato. Sou de Roma. O meu é Sesca. De Londres. Ela estendeu a mão para pegar a dele. O que você faz em Roma? Sesca. Que nome bonito. Ele ainda estava sorrindo. Eu trabalho na área de gastronomia. Tenho alguns restaurantes na capital. Ela sentiu os olhos se arregalarem. Provavelmente era melhor não contar a ele que também estivera no ramo da gastronomia por algumas semanas, ainda que tivesse lidado principalmente com felinos. E você conseguiu fugir? Ele olhou para a mesa. Foi complicado. Acho difícil deixar as coisas acontecerem, sabe? Mas, agora que conheci minha linda vizinha, fico feliz por ter feito o esforço. Ah, ele era desses, cheio de lábia. Ela não pôde deixar de sorrir para aquele rosto bonito. É um prazer te conhecer, Cristiano. Também fico feliz que você tenha feito o esforço. O garçom se aproximou e anotou os pedidos, retornando alguns minutos depois com as xícaras fumegantes. Cristiano continuou falando sobre seus restaurantes, sobre Roma e perguntou a Sesca o que ela estava fazendo em Varena. Me diga, Sesca, por que você está tomando café sozinha? Seus amigos ficaram na vila? Eu não estou hospedada com amigos. Ela balançou a cabeça, o tom de voz cauteloso. Não tinha certeza de quanto deveria revelar sobre si mesma. Afinal, era uma mulher solteira em um país estranho. Vou passar esses dias trabalhando. Nem com o namorado. Os olhos dele cintilaram. Ela não tinha certeza se era só o reflexo do sol. Caramba, ele era bonito. De um jeito deliciosamente moreno e italiano. Galante ardor também. Era quase impossível não corresponder ao flerte. No momento, não. Ela sorriu. Embora eu esteja me apaixonando pelo seu país, que é incrível. Tenho muita sorte de estar aqui. Uma moça bonita em um lugar como este. A combinação perfeita. Ele baixou a voz novamente. Que bom que tive coragem de me apresentar. Isso a fez rir alto. Ele não parecia o tipo que precisa arranjar coragem para avançar. Ainda assim, aceitou o elogio com um sorriso. Fazia muito tempo que ninguém a paquerava, e Sesca tinha que admitir que era bom. Quando terminaram as bebidas, o mau humor dela quase havia desaparecido. Ela tentou pegar a conta quando chegou, mas Cristiano insistiu em pagar, balançando a cabeça com veemência quando ela ofereceu alguns euros para cobrir sua parte. Foi um prazer te conhecer, Sesca. Talvez possamos nos encontrar para um café esta semana? Ou quem sabe eu te encontre na praia em algum momento? Sesca pensou que gostaria disso, mais do que estava disposta a admitir. Enquanto concordava prontamente, percebeu que já havia decidido ficar em Varena. De jeito algum ela deixaria Sankaroton colocá-la para fora da Vila Paladino. Não depois de tudo o que já havia feito com ela. Se Sam queria a briga, era o que ele teria. Ela não o deixaria ganhar desta vez. A casa estava estranhamente tranquila quando Sam acordou. Ele estava acostumado a ficar na Vila, é claro, afinal, passará a maior parte dos verões, na infância, ali, mas o lugar geralmente era barulhento. Hoje, no entanto, tudo estava silencioso. Seu estômago resmungou, fazendo-o lembrar que aquela parte de seu corpo ainda estava no fuso horário dos Estados Unidos. E ele não tinha comido quase nada nas últimas 48 horas. Saindo do quarto de short e camiseta, foi até o topo da escada, tentando ouvir se Sesca estava acordada. Ele inclinou a cabeça para o lado e ergueu as sobrancelhas, mas tudo o que podia ouvir era o fraco canto dos pássaros se afastando dos jardins. Talvez estivesse com sorte e ela ainda não tinha acordado. Qual o problema dela, afinal? Murmurou. Ele abriu a geladeira e pegou uma caixa quase vazia de suco. Sem se preocupar em usar um copo, bebeu diretamente do gargalo. Deixando a caixa de lado, voltou a procurar comida. Havia algumas frutas e pratos de carne crua. Tomates, é claro, gostosos e maduros, e um pouco de massa fresca também. No entanto, não havia petiscos. Nada de cerveja, não que ele já quisesse beber. Mas talvez sentisse vontade de tomar uma mais tarde. Se não tivesse nenhuma garrafa na vila, precisaria ir comprar. Gabi e Sandro sabiam o que ele gostava de comer e beber. Caramba, eles conheciam todos os hábitos dos carotons, mas é claro que não haviam se dado o trabalho de abastecer a dispensa para sua chegada. Afinal, não sabiam nada sobre isso. Gemendo, ele passou a mão pelo cabelo. Em qualquer outro momento, sairia para comprar um lanche ou pelo menos encontrar sinal de celular em Varena e ligar para seu assistente pessoal em Hollywood, que poderia providenciar algum tipo de entrega. Mas, se saísse da vila, ele arriscaria se expor e deixar as pessoas saberem que estava ali. O que realmente seria um atraso de vida. Ele supus que poderia tentar sair à noite, na escuridão, e esperar o melhor. Mas, depois de tudo o que tinha passado, não estava disposto a se arriscar. Quanto menos pessoas soubessem que ele estava ali, melhor. Um telefonema para seu assistente com certeza alertaria seu ex-agente, e talvez os pais, com relação ao seu paradeiro. É, até onde ele sabia, isso seria quase tão ruim quanto os paparazzi. A porta da frente bateu, e Sam ergueu a cabeça, se afastando da geladeira. Ouviu barulho de passos ecoando no chão de mármore e Sesca entrou. Então você ainda está aqui, ela disse. Da última vez que chequei, a casa ainda era minha. Dos seus pais. É a mesma coisa. Porque ela conseguia tirar o pior dele. Ele se sentia como uma criança petulante discutindo no parquinho. Além disso, para onde mais eu deveria ir? Vim para esfriar a cabeça e ter um pouco de tranquilidade sem ser seguido pelos paparazzi. Não ia desfilar por Varena, ia? Pensei que você poderia ter ido para casa. Aqui é a minha casa. Pelo menos nos próximos dois meses. Não vou a lugar nenhum. Eu também não. Sam suspirou. A discussão da noite anterior ia recomeçar. Ela era teimosa feito uma mula. Olha, você não gosta de mim. Já entendi. E neste momento eu também não gosto muito de você. Então, pelo que estou vendo, nós temos duas opções. Ou você vai embora e arranja outro lugar para ficar, ou nós dois ficamos aqui, nos sentindo péssimos. A boca de Sesca estava contraída. Ele já tinha visto o suficiente para perceber que isso significava que ela estava se preparando para uma briga. Sam resmungou de novo, sentindo a frustração se formar dentro de si. Eu não tenho como ir embora. Me deram esse trabalho e eu pretendo fazê-lo da melhor forma possível. E, mesmo que eu tivesse como ir embora, não posso me dar a esse luxo. Não sem um emprego. Eu poderia pagar. Não se atreva a se oferecer para me ajudar, ela gritou. Eu não quero o seu dinheiro. Só quero que você vá embora e me deixe aqui, trabalhando. E aí eu posso começar a fingir que você nunca existiu. Ali estava. O impasse da noite anterior não havia desaparecido. Na verdade, parecia que ele tinha puxado uma cadeira, se acomodado e estava se instalando. Sam precisava de uma saída de emergência. Ele balançou a cabeça e uma sensação fatídica apertou seu estômago. Não podia deixar de sentir que aquilo tudo acabaria em lágrimas. Quase com certeza dele. Então acho que nós dois vamos ficar. Acho que sim. Ela cruzou os braços. E, se nós vamos morar juntos, precisamos de regras básicas. Isso seria bom. Tipo? Tipo não chegar perto de mim a menos que seja convidado. E não vai haver convite. Certo. Ela olhou para a bagunça que lhe havia deixado na bancada. E você vai arrumar as coisas depois que usar e fazer a sua parte das tarefas domésticas. Ela olhou de forma significativa para a caixa de suco vazia. E, se acabar com alguma coisa, você vai sair e comprar outro para repor. Não posso fazer isso. Não pode fazer o quê? Arrumar as coisas depois que usar? Imagino. Alguém como você deve ter vários mini-ons para fazer suas tarefas. Não seja boba. Eu sou perfeitamente capaz de limpar as coisas. Eu quis dizer que não posso sair para fazer compras. Por que não? Sesca franziu a testa. Porque eu sou famoso. Todo mundo vai me reconhecer e eu gostaria de manter minha presença aqui em sigilo, entende? Eu vim para fugir dos tabloides, revistas de fofocas e a droga dos paparazzi, não para convidá-los a aparecer e ficar aqui comigo. Não vou sair de casa, e certamente não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Sesca mordeu o lábio. Ninguém sabe que você está aqui? Por quê? Está planejando me assassinar e esconder o meu corpo na adega? Sam riu, apreensivo. O Will, meu amigo, sabe. Mas é o único. Então acho que você vai precisar cancelar seu plano covarde. Eu estava pensando que tem um trunfo, ela disse, mostrando um sorriso astuto. Se você sair da linha, vou contar para todo mundo onde você está. Você não faria, ele pode sentir as bochechas esquentarem. Por que está me ameaçando? Ela se inclinou para a frente, sua voz quase um assobiu. Por quê? Se você conseguir manter a sua parte do acordo e não me incomodar, eu vou fingir que você não existe. Talvez assim possamos conviver sem querer nos matar. Sam não tinha certeza de que eles poderiam fazer isso. Talvez nós dois tenhamos algo a perder. Eu também tenho certa influência aqui. Se você contar a alguém onde estou, vou ligar para os meus pais e pedir que se livrem de você, o que vai te deixar sem dinheiro e sem trabalho. O rosto dela empalideceu, apesar do bronzeado. Você não faria isso. Ele sorriu. Quer apostar? Ela balançou a cabeça, engolindo com força enquanto olhava para o nada. Finalmente, voltou os olhos para encontrar os dele. Tudo bem. Temos um acordo. Tem mais uma coisa. Tem? Ela pareceu surpresa. Eu vou te dar um dinheiro e gostaria que você mantivesse a geladeira abastecida. Ela olhou para ele como se estivesse considerando suas palavras. Como se para mostrar algum tipo de concessão, Sam pegou a caixa de suco vazia e colocou na lixeira, tendo cuidado de esvaziá-la primeiro. Sesca o observou com cuidado, o rosto calmo e imóvel. Dessa vez ela não estava demonstrando nada. Por favor? Ele usou um tom mais doce, querendo que a conversa acabasse de uma vez por todas. Ela engoliu em seco e o pescoço delicado ondulou. O peito subiu e desceu com uma respiração profunda. Tudo bem. 8. Como o ciúme maltrata essa coitada. A comédia dos erros. Sam estava em todos os lugares para onde ela olhava. Não a pessoa real e persuasiva, pois era esperto o suficiente para não aparecer. Mas sua imagem sorria de todas as paredes, com fotografias que documentavam a transição de um menino sorridente descabelado para um adolescente desajeitado. Depois havia o homem, com o queixo esculpido e os dentes brancos, o cabelo cuidadosamente caindo na testa. Como ela não havia notado isso antes? Todas aquelas fotografias nas mesas laterais e penduradas na parede estavam na vila o tempo todo, mas ela só percebeu quando Sam chegou à Varena. E agora sentia como se estivessem zombando dela. Lembrando-a de que aquela era a casa dele, que ele poderia expulsá-la quando quisesse. Cretino arrogante. Ele estava ali havia quase uma semana, e ela ainda não suportava vê-lo. Toda vez que se falavam, a coisa parecia se transformar em uma discussão acalorada e irritada, deixando ambos sem fôlego. Era cansativo. Suspirando, ela pegou o caderno e o chapéu, decidindo que preferia passar a manhã na praia particular da vila a ficar presa na casa com Sam. Era um pouco mais de onze horas. A sombra de Sesca era pequena e a seguia por todo o pátio. As sandálias batiam de encontro às pedras antigas enquanto caminhava para a trilha. Ao virar no caminho, ela pôde ouvir os jardineiros conversando em um italiano rápido, suas vozes em tom alto enquanto rompiam o relativo silêncio do jardim. Ela sorriu ao ouvi-los, incapaz de entender as palavras, mas se impressionando com o quanto pareciam bonitas. Os homens eram velhos e corpulentos, mas suas vozes eram maravilhosas. Profundas e guturais, e as sentenças subiam e desciam como música. Sesca deixou que eles a vissem enquanto se aproximava. Bom diorno, signorina, o jardineiro mais velho falou. Ele vestia calça comprida e escura e camiseta cinza, o cinto tão apertado que a barriga escapava por cima. Seu rosto era profundamente bronzeado, graças a uma vida exposta ao sol, e as bochechas estavam pontilhadas de manchas de terra, onde ele estava cavando no solo. Sesca levantou a mão e acenou, consciente de que deveria saber o nome dele, mas não conseguia lembrar. Sandro os apresentará no seu segundo dia lá, explicando que os jardineiros iam à casa três vezes por semana. Como gafanhotos, eles chegavam em um enxame, atacando a vegetação. Eram capazes de arrumar toda a propriedade em questão de horas. Aonde você vai? Só quando o segundo homem falou ela percebeu que era Sam. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e começou a conversar de novo com o jardineiro, as palavras em italiano dançando em sua boca, como se fosse sua língua nativa. Ele parecia tão diferente. A voz estava ainda mais profunda, quase gutural. É, apesar de cada parte dela gritar para não reconhecer, Sesca não podia deixar de admitir que isso deixava ainda mais atraente que o normal. Eu vou à praia. E mais tarde devo ir à cidade de novo. Porque eu posso. Ela franziu o nariz para ele. Mais uma vez, ele a fez se sentir como uma menina de doze anos. Será que você pode comprar algumas coisas para mim? Ele perguntou gentilmente. Estou quase sem nada de novo. Os lábios dela se apertaram. Ela queria dizer a ele onde deveria enfiar suas coisas e se recusar a ajudá-lo. Toda vez que o via, agia como criança. Eu disse que faria isso, não disse? Perguntou. Faça uma lista e deixe na cozinha. Eu pego quando for sair. Pronto. Ela estava cumprindo sua parte no acordo, mesmo que isso a fizesse desejar furar os próprios olhos com palitos de dente. Ela atravessou os jardins e seguiu para a paisagem mais selvagem, cheia de arbustos, alcançando os degraus que levavam até a praia. O sol refletia no lago e diretamente nos olhos dela, fazendo-a estreitar a luz enquanto cobria a testa com a mão. A praia era pequena, mas linda, coberta com minúsculas pedras que desapareciam na água. Os Carleton construíram um pequeno deck coberto ali, com espreguiçadeiras e mesas para se acomodar enquanto se admirava a vista oferecida pelo lago. Foi ali que Sesca decidiu passar o dia desenvolvendo sua peça. E, embora ainda não tivesse começado a escrever as cenas, aquilo parecia uma grande conquista. Na última semana, de alguma forma, ela conseguirá fazer o esboço de uma história. Um esboço mal desenvolvido, mas era mais do que havia conseguido nos últimos seis anos. Recostando-se, tentou imaginar como devia ter sido crescer ali, passando os verões bronzeada pelo sol que salpicava na água, cercada por familiares e amigos. Pelo que vira nas fotografias, Sam tinha duas irmãs mais novas que tendiam a encará-lo de forma adorável em quase todos os retratos. Ela achava que as meninas o seguiam ao redor da vila, correndo para a praia com seus biquínis, arrastando baldes e pás com elas, exigindo que Sam as jogasse na água mais uma vez. Ele parecia ter esse efeito sobre as mulheres. A maioria delas, pelo menos. Sua garganta apertou. Sesca nunca tinha viajado para o exterior antes da Itália. Ela e as irmãs haviam passado as férias escolares em sua casa de Ampsiad, pulando como bolas de fliperama entre a biblioteca e o jardim. Às vezes faziam piqueniques no mato. Mesmo que tivesse recursos para levá-las para longe, o pai provavelmente teria resistido à ideia de viajar para o exterior com quatro crianças pequenas. Sesca não podia culpá-lo. Na verdade, todas deram trabalho, cada uma à sua maneira. Uma onda de inveja da vida fácil de Sam atravessou seu corpo, fazendo-a endireitar as costas como uma vara de ferro. Ela deveria canalizar o sentimento, colocá-lo na escrita. Mas era mais fácil dizer do que fazer, especialmente quando o objeto da sua inveja dividia a vila com ela. Será que ela se sentiria constantemente no limite durante todo o tempo em que estivessem juntos? Nos encontramos de novo. Cristiano Gato estava parado na cerca que separava a parte dos carotons da praia dos vizinhos. Ele se inclinou sobre a madeira, às mangas brancas da camisa, enroladas até os cotovelos, revelando braços bronzeados e uma pulseira grossa de prata. Sorrindo calorosamente para ela, seus dentes quase brilhavam ao sol. Vê-lo foi suficiente para trazer seu sorriso de volta. Era tão fácil interagir com o gato. Ele era como um raio de sol ali, parado, tão inocente e amigável. Você não parece pronto para tomar sol, Sesca respondeu. Ficando de pé, ela amarrou a saída de praia ao redor da cintura, consciente de sua quase nudez diante do homem completamente vestido. Biquínis são ótimos quando todo mundo está usando. Caso contrário, você se sente uma coelhinha da Playboy em uma casa cheia de homens de smoking no estilo Will Wiffner. Ainda estou explorando a região. Cristiano olhou para o relógio de prata. Tenho uma reunião hoje à tarde, mas queria conferir a praia. É muito bonita. Seus olhos ainda estavam nos dela. A maneira como ele falou espalhou um calor bem-vindo pelas suas costas. É ainda melhor à noite, ela disse. Os barcos chegam mais perto e o lago reflete as luzes deles. É muito tranquilo sentar aqui e olhar para a água. O sorriso dele se ampliou. Parece bonito. Mas me conte, Sesca. Por que uma mulher como você está aqui sozinha? Em uma casa grande o suficiente para acomodar uma família enorme? As bochechas dela ficaram coradas com um flerte. Eu não estou exatamente de férias. Estou cuidando da vila no verão. É o meu trabalho. Cristiano inclinou a cabeça para o lado. Então nós dois estamos de férias e trabalhando? Mais uma coisa em comum. Talvez, no fim dos nossos dias ocupados, a gente devesse descer aqui e dividir uma taça de vinho, colocar os pés para cima e conversar sobre o nosso trabalho. A garganta de Sesca apertou. Ela não tinha certeza de que seria interessante contar que instruíram os jardineiros ou espanar a biblioteca. Não era exatamente uma posição de sucesso que ela estava ocupando ali. Parece legal. Ele abriu aquele sorriso fácil de novo. Então nós temos um encontro. Eu trago o vinho tinto e você traz o seu rosto bonito. Podemos marcar para sexta-feira às oito? Esta sexta? Sesca olhou para ele, surpresa. Achou que só lhe estivesse sendo simpático. Por que não? A não ser que você não queira, é claro. Sexta-feira às oito está perfeito. Ela se sentiu sem fôlego. Vou trazer alguma coisa para a gente comer. Senão vou acabar ficando bêbada e falando demais. A pele ao redor dos olhos dele se enrugou. Parece bom. A vermelhidão no rosto dela aumentou. Você não diria isso se me visse embriagada. Um pouco de pão e queijo vai poupar você da minha total falta de noção. Total falta de noção? Cristiano perguntou. Como assim? É que, se eu tomar vinho sem comer alguma coisa, vou falar muita besteira, Sesca explicou. Acredite, você não vai querer ouvir. Acredite, eu quero. Ele ainda estava apoiado na cerca, mas era como se tivesse se aproximado. De repente, o corpo dela parecia quente. Estou ansioso para ouvir a sua, como você diz, total falta de noção. Mas agora está na hora de ir para as minhas reuniões chatas e, de alguma forma, passar as horas até a sexta-feira chegar. Sial, bela. Ele piscou e depois se virou, seus sapatos de couro preto brilhantes esmagando o cascalho da praia enquanto ele seguia para os degraus que levavam até sua casa. Sesca o observou, ainda corada e sem fôlego, se perguntando com o que acabará de concordar. Aquela atitude nem parecia dela. Mas nada, até agora, lembrava Sesca que fora até algumas semanas antes. De alguma forma, ela passará de uma garçonete se esquivando de gatos a uma mulher que era convidada para encontros com italianos belíssimos que queriam dividir com ela uma garrafa de vinho quando o sol se pusesse. Suas irmãs não a reconheceriam se pudessem vê-la agora. Caramba, ela quase não se reconhecia. Não era uma sensação ruim. Sam pressionou a cabeça contra o vidro frio da janela, olhando para o deslumbrante céu azul. Quando fechou os olhos por um momento, o sol deixou suas pálpebras alaranjadas. Ele soltou um suspiro. Nada estava acontecendo como ele esperava. Quando saiu de Hollywood, a vila na Itália parecia um refúgio, a luz no fim do túnel. Ele não havia pensado no que fazer depois que chegasse ali, naquela casa tão cheia de história e ao mesmo tempo tão vazia de vínculos, só com seus pensamentos sombrios e uma garota louca como companhia. E, vamos encarar, até mesmo essa garota o abandonara. Sam conseguiu encurralar Carlito, que cuidava do jardim havia anos, e perguntou se ele sabia como entrar em contato com Gabi e Sandro. Para seu aborrecimento, Carlito confirmou a história de Sesca, explicando que a irmã de Sandro estava há poucos dias de dar à luz. Mesmo desanimado, Sam não podia exigir que eles voltassem, considerando a maneira como tinham cuidado de sua família nos últimos anos. Mais que funcionários, eles eram amigos e sempre ficavam felizes em vê-lo, fazendo de tudo para deixá-lo confortável. Ele não podia afastá-los de seus parentes. A brisa do lago trouxe o som das vozes. A equipe de trabalhadores de Carlito havia ido embora meia hora antes, e não havia ninguém na vila além de Sam. Ainda que Sesca fosse muito estranha, ele não podia acreditar que ela estivesse rindo à toa, a menos que ela finalmente tivesse perdido o último fio de controle da sanidade. Suas pálpebras se abriram e ele piscou rapidamente, se acostumando com o brilho do sol mais uma vez. À medida que as pupilas se dilatavam o suficiente para poder se concentrar, ele pôde ver sua forma ao longe, se destacando na pequena praia que acabava no lago. Ela estava olhando para alguma coisa, ou alguém, as mãos gesticulando descontroladamente. Do outro lado da cerca divisória, Sam viu a forma de um homem apoiado na madeira. Era impossível dizer muito mais dali, nem a idade nem a aparência podiam ser descobertas da posição em que Sam se encontrava. Mesmo assim, ele apertou os olhos, franzindo os lábios secos enquanto tentava identificar o homem, mas só conseguia ver o contorno das roupas. Seu primeiro pensamento foi o de que ele havia sido descoberto. O coração de Sam começou a bater rapidamente enquanto continuava a observar. Uma rajada de vento do lago levantou a saia de sesca, revelando o corpo de biquíni e a pele reluzente. Ela era surpreendentemente graciosa, mesmo a esta distância. Ele se perguntou como seria um pouco mais perto. A conversa entre os dois estava chegando ao fim, pelo que Sam percebeu. Ela estava meio afastada do homem, a perna esquerda preparada para caminhar. Pela abertura da saia, Sam percebeu que era uma saída de praia amarrada na cintura em uma tentativa de se cobrir. Um pingo de inveja o atingiu. Ela estava livre para ir aonde quisesse, para fazer o que desse na telha, sem ser perseguida por um milhão de olhos. Se ele estivesse no lago, com certeza veria barcos com fotógrafos inclinados para o lado e câmeras equipadas com lentes de longa distância rodeando a região. Mas Sesca podia andar por ali sem minua, sem preocupação. Ele sentiu uma ponta de irritação por ela estar fazendo isso na frente de um desconhecido no lago. Não querendo ver mais nada, Sam se afastou do vidro e se virou para voltar para a biblioteca. Normalmente esse lugar era domínio do seu pai. Sempre que a família estava na casa, era ali que Foster ficava, lendo roteiros de peças e folheando livros. Além das paredes cobertas por livros, havia dois grandes divãs de couro no centro da sala, um de frente para o outro, com uma mesa de madeira antiga no meio. No canto, havia uma escrivaninha, geralmente arrumada, onde ficava o computador de Foster, mas que atualmente estava cheia de papéis e livros. Sam pegou um deles, um Santanislaski, e abriu. Em poucos minutos, estava tão absorto nas palavras do ator famoso que nem sequer ouviu a porta se abrir. O que você está fazendo aqui? Sesca entrou na biblioteca, a cabeça erguida como se tivesse encontrado um ladrão. Passou por ele e seus braços se esbarraram enquanto ela colocava seu trabalho da manhã no canto da mesa. Sam colocou o livro de volta onde achou. Da última vez que chequei, esta casa ainda era minha. Ela suspirou. Isso de novo. Quer dizer, o que você está fazendo na biblioteca? Eu estou usando este espaço desde que cheguei. Gostaria de poder escrever aqui, em paz, se você não se importar. Já é difícil demais tentar vencer o bloqueio de escritas sem ter você parado aqui, me desanimando. Sam franziu a testa. Por que eu te desanimaria? Sesca revirou os olhos. Porque o simples fato de você existir já diz que o universo me odeia. E seria bom poder escrever a minha peça sem ter que reconhecer isso. Por algum motivo, o drama da garota o divertiu. Ele podia sentir seus lábios se contraindo quando a observou suspirar de novo. Comentou consigo mesmo que era o tédio que a fazia interessante. Com quem você estava falando na praia? Ele perguntou. Ela arqueou as sobrancelhas, chocada. O que você quer dizer? Sesca envolveu a própria cintura com os braços. Ele notou que ela fazia isso eventualmente, como um mecanismo de defesa, mas dessa vez a ação o fez analisar seu corpo. Ela ainda estava usando o biquíni e a saída de praia rosa e preta. Ele tentou não olhar para o jeito como a parte de cima do biquíni cobria os seios arredondados, ou como sua barriga era firme e tonificada, desaparecendo sob o tecido. Ele não sabia porque a sensualidade dela o surpreendia. Seu corpo era curvilíneo e flexível ao mesmo tempo, e ele se viu querendo tocá-la. Eu estou aqui, sabia? Sesca gesticulou para o rosto de Sam. Se quiser falar comigo, sugiro que não se dirija aos meus peitos. Você está mudando de assunto? Que assunto? Ela perguntou. Sobre o homem com quem você estava conversando na praia. Eu perguntei quem era, e você não se deu o trabalho de responder. Eu não tenho que responder se não quiser. Foi a vez de Sam suspirar. Eu sei que você não precisa responder, mas estou aqui por um motivo, e é para ter paz e sossego e ficar longe dos fãs e dos repórteres. Quero saber quem é esse cara e se você falou pra ele que eu estou aqui. O rosto dela assumiu uma expressão de desgosto. Ah, meu Deus, você poderia ser mais egocêntrico? Por que o Cristiano ia se interessar por você? Já pensou em consultar um psiquiatra? Sam não se incomodou em dizer que já se consultava com um havia anos. O nome dele é Cristiano? Perguntou. Por algum motivo, ficou irritado por saber que Sesca e o homem estavam se tratando pelo primeiro nome. Sim, se você precisa mesmo saber. É Cristiano o gato. Ele está alugando a casa vizinha neste verão. Mora em Roma e está de férias aqui. É dono de restaurante. Você descobriu muita coisa sobre ele em alguns minutos. Sam sabia que estava se entregando, expondo seu interesse nela quando não deveria. Ela balançou a cabeça. Ah, pelo amor de Deus. Foi a segunda vez que nós conversamos. Eu conheci um dia desses no café. Ela estreitou os olhos. E fique sabendo que eu nem lembrei do seu nome. Você não é tão interessante assim. Sam fingiu cambalear com suas palavras, observando sua expressão irritada com um divertimento sombrio. Vou sair, ela disse. Sabe como é, dar uma volta na cidade, onde eu posso passear e olhar as lojas. Talvez pare na gelateria, compre um sorvete e coma todo creme maravilhoso até ficar tremendo de frio. Ela estava zombando dele agora. Se você tiver sorte, posso tirar uma foto. Não preciso de uma foto sua. Eu sei que vou te ver nos meus pesadelos todas as noites. Ela fez outra careta e seu rosto ficou vermelho de raiva. Não esqueça de comprar minhas coisas, ele lembrou. Deixei a lista na cozinha. Sesca não falou nada, mas outro revirar de olhos disse tudo o que Sam precisava saber. Ele tinha conseguido irritá-la. Os dois eram como crianças no parquinho, girando um ao outro até estarem prontos para brigar até a morte. Sam sabia que não devia gostar disso, mas uma parte dele formigava, deliciada com os ataques constantes. Cada vez que ele fazia os olhos dela brilharem de raiva, se sentia mais vivo. Tédio, era isso. Assim que voltasse para Hollywood, nem se lembraria de Sesca. Por enquanto, porém, atormentá-la estava se tornando seu esporte favorito. Sesca o observou sair da biblioteca, tão frustrada que os dentes até doíam de tanto ranger. O homem era insuportável. Era como se algum cientista estivesse sentado em um laboratório tentando descobrir a melhor combinação de sarcasmo e sagacidade projetados para que ela desejasse gritar e urrar. Depois de muita experimentação e aperfeiçoamento do trabalho, conseguiram encontrar Sankaruton. Seu inferno pessoal. Que sorte a dela. Apertando os punhos, ela balançou os dedos para recuperar a circulação sanguínea. Era muito estranho que, apesar de todo o seu medo e preocupação, quando finalmente o viu de novo, tenha se sentido mais viva que durante os últimos seis anos. Ela não podia negar que gostava disso.